E agora sim, rapaziada, sejam muito bem-vindos à grande final do primeiro pré-campeonato de 2024. Tô aqui novamente com o Firezinho, Firezinho que tá mandando a galera dar o gol lá na mesa. Quatro finalistas, tá? Só lembrando. Fala, Firezinho. Eu falei pra galera pra fazer uma hora de conteúdo, depois de uma hora de conteúdo pode ir às forras. Ó, rapaziada, estamos chegando a essa grande final desde já, já queria agradecer a todos os participantes, mais de 50 jogadores inscritos nesse campeonato. Agradecer muito também nossos parceiros, que sem eles não teria como a gente realizar isso, que é a Central, a Epic Game e a Dragon Skin. Então eles patrocinando a premiação pra galera, vai ter crédito na Epic, vai ter produto da Dragon Skin, Vai ter playmatch pro campeão da Dragon Skin e produtos aí da Central Acessórios pra galera que chegou aí nos tops, né? No top 4. Então todo mundo que tá nessa mesa já garantiu premiação. Fora o resto do top 10 também, que vai ganhar uma premiaçãozinha bem legal. Muito em breve vou mandar confeccionar os tokens especiais do canal e mandar pra galera. Firezinho, chegamos aqui nessa final, cara, com surpresas, né? Gratas surpresas, né, Firezinho? Gratas surpresas, né? A gente tava falando em off, né, ali, que tipo assim, o deck que mais me surpreendeu... Todos os decks aqui são surpresas, mas um dos que mais me surpreendeu, além do Guff, é o Aragorn Elivere, entendeu? Como a gente tava falando ali no off, pode ser que o jogo do John, se não decorrer da forma que ele quer, pode virar um Arcanemy no começo, pra a galera remover ele primeiro, pra depois se virarem. Mas pelo que eu estou vendo ali, já tem Easy, não, Easy não, o Giscai na mesa, né? Já tem Giscai na mesa no segundo turno, já é isso? No segundo turno, já tem três anos a ver. Ah, porque ele fez um ramp com o... A bijuteria triajante. A bijuteria, exato. Ah, e tem o Guff, né, do John, né, o John que, tipo assim, acho que é o primeiro pré-compeonato que ele joga, a gente tava trocando uma ideia em off, né, tava trocando ideia em off com a galera. E... cara, é um deck que o Lukito mesmo falou que ele nunca ganhou contra o Guff dele. Contra o Guff, sério? É, o Lukito falou que ele nunca ganhou contra o Guff dele no playgroup, porque o John é do playgroup do Lukito, tá ligado? Aham. Aí... cara, eu ri pra caramba, eu sei que eu ri muito. Aí, além do John, com o Guff ali, que a galera entortou o olho bastante quando saiu a lista, né, e tal. Sim. É, tem o Dharma que trouxe o Aragorn aqui, o Thiago, ele falou assim, ô, eu acho que eu vou montar esse deck. Inclusive, rapaziada, vai ter, logo depois desse vídeo aqui, o próximo é o meu mesão de commander com o meu Aragorn, que eu, enfim, fiz um upgrade no deck da Ewing, botando ele como comandante e botando mais outras coisinhas de Senhor dos Anéis aí. Ele fez o gato do... É o comandante secundário esse, né? É o comandante secundário, esqueci o nome do gato. Gato guerreiro. Me ajuda aí, galera, esqueci o nome do gato. Não, e o Spell Table, como sempre, né, a frase mais dita nesse canal, o Spell Table não está ajudando hoje. Tá, eu acho que é o Leório, acho que é o nome do gato. É isso, achei muito conhecido. Me lembra, é Leório, Leório. É o personagem Hunter x Hunter. Leório. Aí, o que acontece? Aí tem o Aragorn, né, do Dharma. Se você não viu a gente surtando o Nerd Luz Tira no 19, vai ver o vídeo anterior antes de ver esse daqui, tá? Mas eu espero que você tenha visto o vídeo antes de ver esse daqui, tá, galera? Mas se não viu, pode ver. Eu recomendo. Uma curiosidade é que o Dharma falou comigo também, né, que ele nunca, nenhum dos jogos do pré-companhado dessa edição, ele abriu com Mana Sol Ring. Aí o Sol Ring dele está sendo viajante enrijecido. Porque ele sempre vem, né? Ah, ele sempre vem. Aí ele falou, cara, eu nunca abri com Mana Sol Ring. Aí, poxa, a minha carta showdown mesmo que está sendo é viajante enrijecido. Melhor de tudo. Eu falei, é, é contigo mesmo. Aí tem o Claudio, né, que está trazendo a Eliveri, que para mim é o deck. Cara, ele é o Zeri, mano. Para mim, me surpreendeu muito. Eu não, tipo assim, eu joguei contra esse deck umas duas vezes. Eu já vi as pessoas jogando com esse deck, sabe? Cara, me surpreende como esse deck consegue ser recursivo e muito bizarramente forte. Aham. E sabe qual é a segunda coisa mais interessante desse deck? Qual? Ele custa menos de 50 reais, Thiago. Bom, menos de 150 reais. O pré-montado ou a lista? O pré-montado. O pré-montado. Caraca, a galera consegue entrar por menos de 150 reais esse deck? Mas isso aí não é aquela informação igual você deu no final do ano passado, não, né? Não, tá. Dos decks de Xalã, né? Eu vi no nosso outro parceiro, na Liga Médic. Ah, pode crer. Ó, ó, deixa eu conferir aqui quanto que ele está valendo hoje. É o... Mas dá o seu ponto aí, Thiago, sobre a Eliveri. 44 meses do puro suco de entretenimento de Magic TH e H-T-Ring. Tamo junto, Tunei. Obrigado pelos 44 meses de apoio. Lembrando para a galera aí, né, que está assistindo, é... A gente está transmitindo essa final ao vivo na Twitch. Então, se você não segue a nossa Twitch lá ainda, né, siga lá antes que a Twitch acabe. Se você não sabe, né, a Twitch está indo de mal a pior aqui no Brasil. Então, antes que a Twitch acabe, siga a gente lá e aproveite. E, cara, acompanhe aí os mesões de comando. A gente tem pelo menos dois ou três por semana. E também temos muito mesão de comando com os apoiadores do canal. Então, outra coisa que fez esse evento se torneio ser um grande sucesso é justamente, cara, o apoio de vocês. O apoio da galera. A gente teve mais de 50 jogadores inscritos. Lembrando que todo mundo que é apoiador do canal, em qualquer nível, pode participar dos eventos, dos campeonatos do Diário Planina Alta. E o falando sobre a Eliveri, né, como o Farizinho está falando. Cara, eu joguei com o Stack ano passado. Eu não dava nada por ele. Eu joguei uma partida e eu achei incrível o deck. Mas eu não esperava mesmo achando o deck incrível que ele fosse chegar nessa grande final, cara. E eu realmente estou muito surpreso dele estar chegando até aqui. E olha, por enquanto aqui, com um bom começo, né? Ele não encontrou ali o terceiro terreno, que pra ele pode ser um problema. Mas ele já fez ali o Místico do Campo Estrelado, que diminui em um as mágicas de encantamento. Que ele conjura, que são muitas, né? Ele conjura bastante, né? E ele encantou com um encantamento que, quando ele entra, se eu não me engano, acho que ele luta com uma criatura alvo, se eu não me engano. É, eu achei estranho, porque ele deveria ter lutado. É, eu não lembro, eu não lembro. Não é aquele que compra? Acho que é Sarsa alguma coisa. É Benção de Sarsa alguma coisa. Benção de alguma coisa, não lembro. Enfim. Benção de Sarsa guerra. A criatura encantada luta com até uma criatura alvo que você não controla. E ele não lutou com ninguém, então, né? Ele poderia ter matado ali o bicho do da Arama. Podia ter matado a Lealori. Não, Lealori ia morrer. Não ia morrer, não. A galera ali no chat tá indo as forras da minha cara, né? Porque o deck não custa menos de 150, custa 159,90. Ah! Custa menos de 200 reais pra jogar no... Vocês entenderam, rapaziada. 10 reais ali é mais, é outro parado. Mas você encontra também no site da Epic, tá? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha quem tá na mesa. E é o Guff, rapaziada. Até o final do... Ó, toda vez que ele causa danos de combate ao jogador, escolhe um tipo de planeswalk. Até o final do turno, um planeswalk é daquele tipo, copia habilidades, você pode escolher novos alvos. Então, ele atacou já o Claudio. Então, identificou ali no momento que o Claudio é o... É o... É a primeira maior ameaça ali pra ele. E ele já começa fazendo um Comodori aí pra cima, colocando dois Wizards aí, dois magos. Ou seja, rampando, se protegendo bem e rampando. É um começo fortíssimo pro John aqui, hein, Fire? É isso aí, é isso aí. É... E outra coisa também, Thiago, é o... É o Lukito trazendo ali o Tracius e o Viosmash aqui. Nossa, velho. É, é. É, a gente tava comentando aí, o Thiago. Poxa, a galera trazendo tudo do deck do ano passado, o Lukito do nada com o deck de 2016. Aham. Diretamente de 2016. Pra não dizer, inclusive, rapaziada, se tá assistindo aí agora, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Por quê? Eu e Farizente vai fazer um conteúdo bacaníssimo depois com o campeão da mesa. E um dos assuntos que a gente vai trazer em pauta é... Será que esses Commanders que tão saindo agora, eles tão sobrepondo em Power Level os Commanders antigos? Sabe? Será que eles vão dominar aí os próximos pré-compeonatos? Não sei. Temos três Commanders do ano passado aqui na mesa. Três. E um de 2016. Então, assim... Tu... Enfim, dá uma discussão boa isso aí, né, Fire? Muita coisa. A questão também é o piloto, né, quem pilotou o deck, né? Mas isso aí é outro assunto. É, isso aí... Por exemplo... É mais um assunto pra esse bate-papo. Por exemplo, a gente também conversando em off, né, o Dharma falou assim... Ah, é... O... Que o John achou que um deck surpresa pra ele foi o deck do Urza, né? Aham. Aí ele falando... Ah! Assim, toda vez que eu joguei com... Toda vez que... Não, foi o deck do Urza. Não, foi o da Kajla, perdão. Foi o da Kajla. Foi o da Kajla ou foi do Urza? É, foi o do Urza. Que ele falando assim... Ah, porque não sei o que lá, o deck cresce, bota uns bichos grandes pra caramba na mesa, que não sei o que lá, sei o que lá. Aí ele falando assim... Poxa, mas eu nunca joguei com... Toda vez que eu joguei com esse deck, eu nunca fiz isso. Aí eu falei assim... Ah, o problema pode ser o piloto do deck, ele é verdade. É, então... É igual ele falando da Kajla, né? Que ele falou assim... Cara, o Reva jogando com a Kajla... Toda vez que eu joguei contra ele no pré-compeonato, ele passou o carro, né? Só que o mais engraçado é o Karma, né? Que eu lembrei de você com o deck Prismari, Thiago. Eu falei assim... Poxa, eu poderia ter pego esse deck. Aí eu peguei o deck de Cavaleiro e o deck da Palma Brilhante, né? Aham. Porque eu li a lista dela, eu falei assim... E ele falou assim... Ah, que merda, né? Aí beleza. Agora toda vez que eu jogo contra uma Kajla, o Karma quer me pegar. É, amigo. Aí o problema não é meu. Como é que é o nome desse comandante secundário mesmo? É Gil-Gil-Away, pô. De onde? É Gil-Away, Gil-Away, não sei lá. Pô, de caraca, meu amigo. Gil-Away, Casting Director. Custo 3, 2, 3. Quando ele entre... Quando ele ou outro criatura não token entre em campo de batalha, você escolhe um, cria um Royal Token, né? Um encantamento real, um Sorcerer Token ou um Monster Token anexado àquela criatura. Então ele botou ali um token de monstro, se eu não me engano a gente dá mais um, mais um e atropelar, né? Uhum. Olha, e ele não encontrou aqui a terceira land. Pode ser um começo de jogo ali meio apertado pra ele, hein? Pode ser o começo de jogo meio apertado pra ele. O Dharma já conseguiu fazer já o comandante dele, né? 4-4 Vigilância Lifelink. Quando entra, ganha o monarca. Então, provavelmente vai ser o alvo do John no próximo turno pra roubar esse monarca dele. E dificultar a vida do Dharma também, porque é muito perigoso o Dharma avançar a mesa, né? Com o monarca, porque ele faz com que, quando o Aragorn ataca, ele deixa os bichos dele imbloqueados, se ele for o monarca. Enquanto aqui, o Luquito traz a berração consumidora. Olha essa cartinha que eu jogo muito no meu deck de Commander do Fenax. Ela é um custo 5 estrelinha, estrelinha. O poder e resistência dela é igual ao número de cartas no cemitério dos oponentes. Toda vez que você conjura uma mágica, cada oponente revela a carta do topo do Grimório, até revelar um terreno. E coloca aquelas cartas no cemitério. Por enquanto, se eu não tô enganado, ele tá 2-2 só aqui, né? Tá pequenininho ainda. É, tá pequenininho. Ele bateu ali com o Leori, né? No Dharma, pra pegar o monarca. Cara, nunca vi um ataque tão rápido igual esse. Ele desvirou, o Dharma já tava com 37 de vida já. É claro, já moveu pro segundo main. O que que ele fez ali? Jogou pra baixo o Commodore e Guff. Ele compra x cartas e... Causas. Causas de dano sendo x, o número de prinzo que você controla. Sim, e aí como ele ativa duas vezes, né? Então ele comprou duas e dá 2 de dano a cada oponente. A cada oponente, né? A cada oponente. Cara, já tá... Nossa, já começou aqui. Vai fazer o Jace copiada, hein? É, Jace é um negócio de batalha, criou um toque, é uma cópia do Jace. Eu fiquei lendário. Isso. E ele começa com Lealdade 1. É. Aí Death Cry, um Death Cry, um Zero o quê? Compre uma cada. Mais um Death Cry 2 e o Zero compra uma cada, revela, remove o número de lealdade igual ao custo de banda convertido dela. Então ele pode dar o Zero ali de repente. É, eu acho que eu faria ao contrário, talvez. Não sei. É, porque aí como o Jace que entrou com quatro marcadores, ele tem mais marcadores. De repente subiria ele, ele é cinco, dá um Cry 2. E aí com o outro dava o Zero pra comprar, né? É. Eu acho que se eu fosse ele, eu bateria com o Leório. Eu vou falar Leório. Gente, eu vou falar Leório, porque eu vou lembrar de Hunter x Hunter. Ah, pode falar Leório. Fica à vontade. Ele deu o Cry 2 com os dois. Acho que vai dar sentido, de repente, a quantidade de cartas que ele tem na mão, né? Assim, eu, se eu fosse ele, eu falo, eu, em vez de declarar o Gruff, ah, mas se bem que, pô, deu quatro, deu dois danos, né? É, ele... Eu acho que, tipo assim, eu bateria com o Leório e faria, e faria, falando o Jace, tá ligado? É, mas faria sentido, mas às vezes ele não tinha o Jace na mão, né? Ele pode ter comprado como o Leório. É verdade, é verdade. Passou pro fim do turno, comprou a carta do Monarca e seis cartinhas na mão aí. Olha, eu já vou falar pra você, Fary. Já tá azedado aqui o caldo. Tá, muita coisa. Já tá azedado o caldo. Três pênis walkers na mesa, se a galera não tiver ali forma de... Porque, por exemplo, o Dharma, beleza, pode bater com o... Tentar bater com o Aragorn agora no... No... No Guff. E não deixar o Leório bloquear, talvez. É. Mas ele tem dois champ bloquezinhos ali, né? Então... Lembrando que o Aragorn, quando... Toda vez que ele ataca... A não ser que ele consiga pegar o Monarca agora, né? Que eu acho que é o que ele vai fazer, hein? Hum, acho que será? Porque ele fez ali o trono, né? Que paga quatro, eu acho... Ah, não, não vai fazer isso. O trono do dragão... É o dragão arca. Arco do dragão. Não, arco do dragão não. Não, é aquele trono... O trono que você paga quatro, vira sacrifício e você vira o Monarca. Ah, sim, sim, sim. E aí fez um talismãzinho ali. Pagou dois, fez um talismã. Pagou mais três e... Ih... Ah, o Lossanarca, eu acho. Esse aqui, coitado. Lossanarca. Ih... Esse aqui, ó. Acho que é Capitão Lossanarca. Aqui, Capitana de Lossanarca. Dania primeiro. Ó, é iniciativa 3 barra 1, sempre que ela ou outro humano entre o campo de batalha sobre seu controle, vira uma criatura que o oponente controla. Nossa, isso aqui é bom. Por quê? Ele pode virar o humano do John. Depois, quando o Aragorn atacar, ele faz com que o outro humano em pé não possa bloquear. E aí ele obriga que o John bloqueie com o Lenore se ele não quiser perder o Guff. Mas ele fez ao contrário. Ele virou o Lenore. Uhum. Aqui, a escolha é fácil, né? É só ele dar o champ blockzinho e tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. Ah lá. Aí... Foi, foi o... Acho que foi uma escolha meio... Né? Trivial aqui, né? É, vai ganhar 4 de vida ali, tranquilo? É. Importante esses 4 de vida, né? É, importantíssimo. Mas é aquilo, né? Se encher também de planos aqui na mesa, é complicado, né? Lembrando também que o Claudio ali e o Lukito também tem uma posição de bater também. O Leori aqui vai ser chamado de Lenore, não é isso, Fire Blast? Não, o Leori... Leori? É, o Leori vai ser chamado de Leório. Ah, de Leório. Ah, eu tô falando Lenore. Aí sei lá por que eu tô falando Lenore. É isso. Lenore, é isso. Meti o louco, meti o louco. Ó, torcida do Dug aí tá indo pra ele verem, ó. Agora, ô Dug, se o Claudião não comprar um terreninho pra fazer comandante vai ficar difícil, hein? Exatamente. Pô, pior que assim, se ele equipou uma mão com dois terrenos e o cinete arcano, pô, eu nem acho que ele tenha feito errado, na moral. Eu acho que eu que parei essa mão também. Que azar, né? Provavelmente deve bater no John, né, agora. É, eu acho que é aquele momento que começa a galera ter que se unir, né? No ruim, pelo menos o Dharma fez um trabalho, né? Virando o Lenore, virando o Leori e... Enfim, tirando um tokenzinho. Agora o Claudio vai bater com dois. Vamos ver o que o John vai sacar ele da mão. Tem um terreno em pé, então pode ser uma espadinha arados. Mas ele prefere só perder o coisa. Dá uma aliviada nessa mesa. Dá uma aliviada nessa mesa, né? Aham. Dá uma aliviada, Dinho. Dá uma aliviada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, 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 sete. Ele tem sete manas ainda pra fazer. Fazer de volta. Boa. Valeu, BR. Remonte. Muito obrigado pelo seu Prime. Tamo junto, rapaziada. Eu acho que ele não vai arriscar perder o Maguinho. Porque o Maguinho, ele gera a manda vermelha pra castar essa máscara de Planeswalker. É, exatamente. Eu não acho que não é nem isso. É que se ele bate com os dois, não ia valer a pena... Ele ia morrer de qualquer jeito, né? Quer dizer, ele podia... Eu acho que ele tava com três marcadores. Ele podia bloquear o... Ah, não. Mas o bicho tem a atropelar. Ele ia perder os marcadores de qualquer jeito. Sim, sim. É. Aí não valia a pena perder esse Maguinho aí mesmo, não. Ó, só lembrando a galera que tá chegando agora, hein. Quem quiser também dar o apoio. Ó, várias formas de apoiar o canal, né, Firezinho? Se você não segue a gente aqui na Twitch ainda, siga a gente na Twitch. Se você não é inscrito ou inscrita no YouTube ainda também, se inscreva aí. É, siga a gente nas redes sociais também. Essas são as formas gratuitas de você apoiar muito forte o nosso canal. E tem aquelas formas com que você pode ajudar também a gente, né, que é... É... Fazendo parte do Apoia-se, dando um subzinho na Twitch. Ou sendo membro do canal no YouTube também. Lembrando pra galera que eu estou liberando os vídeos antes pros membros do canal. Então, por exemplo, se eu... Às vezes eu subo um vídeo hoje pra daqui a dois, três dias. Eu já deixo ele... É... É... Não sei o que está fazendo a tritura ali, não. É, o que está acontecendo ali com a galera? Ah, é o aberração. Aberração... Cadê a aberração? É, talvez que você casta uma mágica, cada oponente revela a caça do topo. Se ele mora até revelar uma lenda. Nossa, essa aberração vai ficar gigante agora, mano! Nossa. Essa aberração vai bater... Iiiiiiii... Blundie, Braid e Elf. 3-2, ímpeto com cascata. Mais uma vez eles vão fazer o bagulho, né? Exatamente. Será que vai ganhar um mil? Olha, sim! Pera aí, vai responder, vai responder, vai responder. Ah, ele deve dar um... Ah, vai dar um path to desire na aberração, provavelmente. Só que eu acho que o Trigger já vai pra pilha, né, de qualquer jeito. Trigger vai pra pilha, o Trigger vai pra pilha. O plano é do Cash, ele vai pra pilha. É, porque é toda vez que ele conjura, né? É. Então, de qualquer forma... Mas, de qualquer forma, é importante fazer isso, né? Porque ele ia conjurar duas mágicas agora. Ele ia fazer o Elfo e a Cascata. E... E ele ainda ia ter um bicho enorme na mesa ali agora. Com certeza. Na sorte que, tipo assim, é o... Nossa. Ah, é bobo. John... Nossa, John, Nobody e o Dharma revelaram uma carta só e já era um terreno. Coitado, Cláudio, doido pra pegar um terreno e tendo que tombar. Nossa, tudo só o nome. Ai, caramba. Tá esquisito o jogo ali pro John, hein? Azedou demais ali. Bom que, tipo assim, o caminho pro exílio, ele só busca um terreno, né? É, se ele ganhasse vida... É. Ele ia dar muito... Se fosse uma espada em aradas, ele ia dar muita vida agora pro coisa, né? Com certeza, com certeza. Ó, Cascata pra três ou menos, hein? Nossa Senhora. Só tem mágica de custo alto. Ah, beleza. O carinho do comandante, ok, né? Honesto, honesto, honesto. Ele pode pagar quatro ali e fazer um... Scry... Não, olhar o topo. É, dá o Scry. Caraca, mano. Esse vai... Tá batendo ali? Ah, é. Vai os mestres, se entrar ali fazendo alguma coisa, também é muito bom. Provavelmente... Ele tá batendo no... Ele tá batendo no... Em que que ele bateu? Em que que ele bateu? Ué? Ele bateu no Dharma? Não, é possível. Ele bateu no Cloud, eu acho. É, bateu no Cloud. Nossa, tem outro bicho ali que eu nem vi entrando, meu Deus. Ah, ele bateu pra pegar o Monarca, pô. A galera agora está desesperada em busca do Monarca, é isso? Exatamente. Tá, eu iria pra estratégia de bater e falar Jace, Thiago. Não sei você. Eu acho que sim, com certeza. Nossa, ele vai comprar muita carta aqui se ele quiser. Ou ele já fez o Jace? Ah, ele... Ele já fez o Jace? Ele fez o Jace. Ele fez o Jace. Se pá, ele quer fazer o... Faz sentido, ele pode fazer o coisa agora, o Comodori, pra... Pô, Comodori ainda tá custando seis, ele tá com terreno pra caramba. Cinco. Não, seis. É, seis meses. Então, tá com terreno pra caramba, né? É. Pelo menos ele vai agredir ali o Lukito pra pegar o Monarca? É. Ele fez um... O que que ele fez? Foi isso mesmo. Ele agrediu o Lugito. Não, ele fez um terreno que faz o Cidadão, se não me engano. Ele fez a Beacon, a... Não, ele não fez a Beacon não, cara. Ah, fez a Beacon, verdade. Ele comprou o terreno, acho que eu tava na mesa já. Quatro manas, cinco manas, vai fazer um prêmio do Walker. Quatro, cinco... Seis manas Guff? Acho que é isso. Três, quatro, cinco, seis manas Guff. Isso aí. Três manas Guff. Esse Guff começa a ficar carinho, mas também agora já vai dar... Comprar três e dá três de dano, a não ser que ele tenha escolhido o Guff com o Leoric, que é o que eu acho que ele vai fazer, né? Ah, não. Ele vai fazer pra si. Ele quer se proteger, farise. Ele não vai pra ganância, não. Ele vai pra proteção. Vai pra proteção, vai pra proteção. Bom turno aqui do John, hein? É. Mas vamos ver se ele consegue proteger com três bichos só. Lembrando que pro Dharma aqui, cara, ele vai botar um Tolkien na manutenção, ele já pode virar uma criatura. Então ele pode virar o Leori ali. Uhum. Se ele conseguir pegar o Monarca, de alguma forma, e esse deck tem muitas formas de pegar o Monarca sem precisar bater em quem é o Monarca, né? Ele já consegue fazer um ataque bom aqui pra cima do John na volta. Essa capitã de lançar, lançar o Anarca é bom, cara. É. Bem boa. Vamos ver quem ele vai virar. Eu viraria aqui o Leori. É ele mesmo que vai ser virado. Virar o Leori também e bateria também. Sem medo, sem medo. Sem medo de ser feliz. Só aí. O problema é que o John, com esses dois tokens aí, ele precisa se proteger de três pessoas, né? É. Aí é mais complicado, cara. É, meus amigos. Eu acho que ele deve estar indo atrás das peças pra poder fazer um texezinho ali, sabe? Ah, sim. É o que ele mais precisa agora. É começar a botar umas coisas ali que dificulte, né? A galera atacar, tem que pagar. Pagar mana pra atacar, pô, pagar mana pra atacar é o que, cara, loca perfeitamente esse deck, né? Uhum. Ainda mais o Claudio, né? Que só tem três manas. Pô, e o Claudio nunca mais ataca ele. Olha que legal, hein? Aquela cartinha que o Claudio fez no último turno. Olha, olha só. O Claudio está zicado. E ele tá com três cartas bem boas na mesa. Aquele que ele fez no último turno é uma 3-3, que ele botou um token real, né? Ganha mais um, se eu não me engano. Acho que tem o Ar de um. E as auras anexadas, as permanentes, você controla, tem armadura de totem. Ou seja, se a permanente fosse destruída, ao invés disso, você sacrifica a aura. Entendeu? Maravilhosa. Maravilhosa. Então, olha, se previne ali de global. Se previne de global, é isso. Ó, Farizim, sabe... Falando em pré-montado, sabe o que eu estou fazendo aqui, Farizim? O que você tá fazendo, meu amigo? Eu estou pegando o meu deck de vampirinhos, que saiu em Ixalan, no passado. E eu estou misturando ele com a minha Elas e o Core, que semana que vem... Talvez esse final de semana mesmo, eu trago pra vocês uma build nova da minha Elas e o Core, hein, rapaziada? Vai ser... É um aristocratas, tá? Só que esse deck de Ixalan é muito focado em vampiros. Ele é um tipal forte de vampiros. Então, eu vou trazer um deck menos tipal e mais aristocrático, exato. Meu sonho, Farizim, é um aristocratas Mardu. Se alguém tiver uma sugestão boa de comandante Mardu pra ele tocar aristocratas... Qual o nome dela? Tem pessoal que fala que o Bob... O Bob tem esse bicho, eu acho. Eu esqueci, é a rainha lá que se chama o nome dela. A rainha dos condenados? Não. Não. Caramba! Eu tô... A imagem da carta tá na minha cabeça. Queen Marquesa. Queen Marquesa, isso daí. Mas ela é aristocrática? Eu acho que sim. Eu já vi alguém jogando com ela aristocrata, a rainha Marquesa. Deixa eu ver aqui. A habilidade dela é a seguinte. Toque Mortífero Ímpeto, quando a rainha Marquesa entra no campo de batalha, você está no Monarca. Nisso de sua manutenção, se um oponente for um Monarca, crie uma ficha de criatura preta assassino barromco do Toque Mortífero. O novo César é brabo, que o pessoal tá falando no chat aí. É, o novo César é brabo também. Se você está aqui, você pode sacrificar outra criatura. Quando você faz, você escolhe dois. Nossa! Mano, ele vai ser o meu deck de aristocratas. É isso, muito obrigado. Gente, eu vou montar o deck 3 e 1, tá ligado? É o César com os vampiros de Ixalan e com a minha Elas e o Cor. É isso. Muito obrigado. Vocês vão ver isso em breve aqui no canal, hein? É, espera. Daqui, sei lá, uns 40 anos, talvez. Que mané turno extra, Lucas. Pelo amor de Deus. Turno extra. Turno extra. Eu tava louco. Quem joga aqui de turno extra não se garante da porrada, irmão. É isso. Esse é meu mote. O Far... Sabe o que é melhor, Tago? Hã? 2,50 na Epic. Foi o Etid. O César? É aquela de PVCzinho. Nossa, lindo. Lindo. É isso mesmo que eu vou pegar. Rolou um Faramirzada ali, hein? Rolou um Faramir. Esse Faramir é bem bom, hein? Porque se ele fizer uma lendária agora, acho que os quatro ou mais, ele vira um Monarca. E no começo do Etid Step, se ele for Monarca, ele cria dois humanos. Dois soldadinhos humanos. Hum? Quem? Ih, rapaz. Virou um humano ali vermelho. Ah, não. Ele virou por causa do Faramir. Cara, aqui dá pra ele dar uma jambrolhada e ainda pegar o Monarca, hein? Aham. Se ele estiver disposto a perder esse viajante aí, tá ligado? Dá pra dar uma jambrolhada e ainda pegar o Monarca. Cadê os terrenos do Luquito? Os terrenos do Luquito se encontram todos empilhados debaixo desse cinete címico. E os do Cláudio se encontram no deck. E no cemitério. Ai, caraca. Mas esse César é bem bom, cara. É bem bom, bem bom mesmo. Nossa, mano. Eu, eu... Cara, por um segundo, os planetas se aliaram e eu encontrei a resposta pra minha... Pro que eu queria, tá ligado? Sabe quando vem aquela iluminação? Aquele... Aham. Porque assim, você pode... Ah, pode falar, pode falar. É igual o tio falando. Ah, é um comando... Eu queria ainda... Tô esperando o comandante Naya voltrombom, tá ligado? Pra ter, tipo assim, o poder das coisas boros com o ramp do verde. Aí eu falei assim... Aí eu falei, cara, tem que procurar. Falei, poxa, eu gosto de Naya. Pô, Naya é legal, Naya é divertido. Ah, tu manja bem de Naya, não manja? É. Não, Uriel... Não, esquece Uriel. Uriel é chato. Quem joga de Uriel é maluco. Desculpa, Bob, eu te amo. É... Não, não deixa de ser maluco, né? É. A gente ama o Bob, mas, pô, a gente tem que ser... Sim, aí foi o que eu falei. Aí foi o que eu falei. Pô, tem o Dogmeet, cara. Tem o Dogmeet agora, entendeu? Porque, ah... Sei lá, eu ainda acho o Dogmeet um pouco estranho. Ah, acho. Mas, pô, a gente aprende a amar. É um cachorrinho, poxa. É. É um cachorrinho, pô. A gente aprende a amar ele, sabe? Mas... Ué? Ah, nossa, ele fez ali o melhor de dois mundos, né? Caraca, ele virou quatro, cinco, seis, sete manas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete manas, o Farizinho. Ele fez o Farami e o Boromir. Boromir, um dos melhores Boromires aí. O melhor Boromir que ele podia baixar. Porque ele custa quatro, ou seja, ele vai pegar o Monarca agora. Toda vez que ele entra no campo de batalha ou ataca, ele olha seis cartas do topo do Grimorio. Ele pode revelar um humano ou o artefato colocar na mão e o resto no fundo. Ele agora consegue bater com todos os bichos dele sem estarem bloqueados. Sem poder ser bloqueados. Será que vai virar tudo do John? Eu acho que aqui, cara, ele tem duas linhas, né? Que é, se livrar dos Plane's Walkers aí prejudicar muito o jogo do John. Porque aí o Comodoro agora vai custar oito. Então, tipo, vai pesar. Ele vai demorar um pouco pra entrar. Ou ele pode, por exemplo, ah, sei lá, tira só o Comodoro e bate o resto na vida. Enfim. Eu não sei o quanto que esses Jace atrapalham também. Porque, querendo ou não, são dois Jace dando Scry 2, né? Então, é o que você falou. Ele pode cavar os Prisons, né? Que seriam as cartinhas propagandas ali do deck. Pra poder começar a se proteger melhor, né? Sim, sim. Ah, eu lembrei de uma história engraçada, Tiago. O porquê também que o Dharma escolheu o Aragorn como comandante. Hum, gosto de histórias engraçadas. Por quê? Pra vocês que não sabem, gente. Quando a gente começou o pré-compenado, a gente divulgou a arte do playmatch exclusivamente pro grupo de subs. É verdade. Aí o Dharma falou assim, hum, a arte da Ewing é muito feia. Eu acho que eu vou com o Aragorn, que é mais bonito. E foi por isso que ele tá jogando de Aragorn. É isso, muito bom. Eu falei, foi por causa disso que tá com Aragorn? Aí ele sim, eu falei, meu Deus. Eu falei assim, não tá errado, pô. Ah, a arte da Ewing não é feia. É porque ela é meio esquisita. Aí foi o que eu falei, a arte da Ewing não é feia. Ela é incompreendível de uma forma, sei lá. Porque tipo, ela meio que tá... Você não entende como que ela tá, tá ligado? É, ela é esquisita, ela é esquisita. O traço do Zofaero é do Commander 2016. Nossa, virou tudo, pelo amor de Deus. Commander 2016. Isso, isso. É do deck do Idris. Idris Elba. Ele disse que parecia uma galinha fuma. Olha aí, ei, Firezee. Gastou já as duas remoções pontuais mais importantes do deck. Mas agora gastou muito bem, porque veio nesse Aragorn. O Dharma vai ganhar 4 de vida, mas ele ia ganhar de qualquer jeito, né? Só que o Jon protege muito bem seu Commodore Guff. Não perdendo ele nesse turno, pelo menos. Só que tem ainda o Cláudio e o Luquito e ele tá todo ali virado. Todo tapado. Todo tapado. É, cara. É assim, eu preferia perder do que dar essa remoção. Por quê? Explique-se. Explica melhor. Porque, ah, é o que vai acontecer agora. Tipo, ele tá todo tapado, ele deu uma remoção à toa e vai tomar de mais dois jogadores, tá ligado? É, faz sentido. Talvez guardar um pouco mais pra frente, né? Porque agora, agora, querendo ou não, ele vai, de qualquer forma, ele perdeu todas as cartas que ele poderia fazer. É. Quem removeu o Guff primeiro, você era o meu favorito pra vencer. Só que agora temos que falar aqui também que o Dharma tá com o campo ali, começando a ficar bem... Perigoso. Bem perigoso, mesmo ser o Maragone. Aí é aquilo, né? Já muda a visão do jogador mais forte, né? E, ó, o Dharma perdeu o trigger ali no fim do turno. Se você for monarca, cria dois humanos tokens. Então, era mais um trigger ali que ele poderia ter virado criatura, que ele poderia ter... Olha, encontrou o terceiro terreno, Claudião, hein? Com o Shalai. Já veio com o Shalai, boa. Nossa, Shalai maravilhosa, né? E protegeu do Dharma agora. Sim, cadê? Shalai, Voice of Plenty. A Hexproof pra todos os seus permanentes e pra você. Isso. Então, o Shalai. É, Planeswalkers e outras criaturas que tem Hexproof, ele pode pagar seis e botar o marcador em cada um delas. E lembrando que ele pode botar ali também o... O Roly, né? O Roly token nela. De repente, deixando ela com mais um, mais um e o ar de um, pra dificultar. Só que, ô, ô, ô... Ô, Farizinho, essa mesa aí tá propícia pra uma global, hein? Uhum. Eu... Acho que nenhum deles tem a global, Thiago. Não, calma. Não é possível que não tenha global no John... Não, pera, 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 pera. O Dharma tem o... Aquela que não pode ser anulada, o Supremo Veredito. Mas ele não vai fazer isso nesse momento, né? Não vai. Esse deck do Lukito aí, eu não faço a menor ideia da lista, mano. Ah, tem uma tublagem firmou no deck do... Só que tem uma coisa importante que o Nery falou. O Board Wipe nesse momento vai favorecer muito o Claudio. Porque o Claudio... Todos os bichos dele estão com a armadura de Totem. Então, tipo assim... Uma global, ele só vai perder os encantamentos. Uhum. Nossa, velho! Essa mística da sombra é muito absurdo, mano. Claudio tem uma global sobrando. Ele milou o... O Comando Austero. E o Comando Austero seria uma boa pra ele aqui também, né? Cara, tá bem equilibrado o jogo, assim. Tipo, mano... O Claudio, se quiser, pode finalizar esse Guff agora. É... E bater o resto, enfim. Vamos ver como é que vai ser desenrolado isso aí. De repente, bater o resto na vida, né? Até porque o John também tá com 39. Tá com bastante vida ainda, né? Só que o Dharma, como eu falei, vai despontando, né? É. Tá com sete criaturas na mesa. Na volta, independente se conseguirem bater nele ou não, ele vai conseguir o... O Monarca, porque ele vai fazer o... O Aragorn novamente. Ele só não vai conseguir a vantagem de bater com o Aragorn, né? É, que o Aragorn precisa bater. É, bateu no Jace, né? Isso. Bateu o Guff? Bateu o Jace? Não sei se... Não, faz sentido. Eles devem estar se conversando pra poder tirar esse Jace agora. Provavelmente. Assim, ele consegue... Ele consegue fazer o Guff de novo, sabe? Ele tem mana pra fazer isso. É, então... Mas ele vai ficar sofrendo todo turno, né? É, cara. É assim, eu faria... Ele pode botar mais dois tokens de humano e aí... Assim, assim... Eu... Fez o Violet Basher. Ai, que delícia. Toda vez que você conjurar a primeira mágica, cada turno... É... Ele causa dano igual ao custo de mana convertida a um oponente aleatoriamente. Isso que é o melhor dessa carta, tá? Isso que é o melhor. E ainda fez um comedor de culpa, um Guilt Feeder. Cara, eu amo essa carta. Comedor de culpa, meu amigo. Calma, rapaziada. 04. A Metron Tar só pode ser bloqueada por criaturas, artefatos ou criaturas, é... Pretas. Pretas. Toda vez que ele ataca e não for bloqueado, o jogador defensor perde um de vida pra cada carta no seu cemitério. É... E isso pode ser uma forma de conseguir tirar a vida do Dharma, né? Porque ele não vai conseguir bloquear o Guilt Feeder. E como ele é 0 barra 4, tipo, coisas que previnem o dano, essas... Tipo, né? Dano de combate, essas coisas não vão funcionar. Agora, tem que arrumar outra forma de milar mais, né? É porque o... Coitado, a... 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 Aparição consumidora, aberração consumidora já foi embora. Aberração consumidora. É. Bora, Tiagã. Bora, Luquinhas! Obrigadão, meu querido, pelo Prime. Tamo junto. Obrigado pelos 10 meses, hein? O pior é que tá complicado pra ele, tá ligado? Pra? Pro? Pro... Pro John. Pô, tá muito, tá muito. Ele tá... Ele tá sofrendo hate pesado, pesado. Mas, assim... Totalmente justificado, né? Pô, tá com o deck muito, muito, muito bom. Muito bom. Agora, o... O... O Luquito também meteu louco, né? Porque o Darma e o Claudio fazem um trabalho sujo. E o Luquito ali, ele... Hum... Nem bateu. É... Acho que... Não, não, não... Não vou bater, não. Mas que eu vou ficar de boa aqui. Hum... O que que isso pode representar? Será, Farizinho, que isso pode representar uma aliança ali? Ou ele tá comendo pelas beiradas, igual o Elodino falou. Pode ser. Pode ser. Caraca, só tem terreno na mão. Ó, ele... Hã? Só tem terreno na mão. Não, ele... Ele tá ali com essa carta que ele vai baixar agora, ó. Ó, 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 ó. O patro humano é isso? O quê? É o... Ah, o hábito silencioso. Hábito silencioso. Não, isso aqui... Isso aqui... Isso aqui equilibra o jogo pra caramba, tá? Não mais do que uma criatura pode atacar a cada combate. Não mais do que uma criatura pode defender a cada combate. Esse aqui equilibra muito. Esse, cara, se ele tivesse conseguido fazer esse cara com... No turno anterior. No turno anterior, o... O Comodori estaria de boa ainda, né? E ele, por uma mana, ele não consegue fazer o Comodori agora, hein? Por uma mana. É, ele fez a habilidade. Acho que ele fez a habilidade do Jace já, tá ligado? Já fez, já fez. É, já fez. Assim, o Leório, cara, ele tem vigilância, cara. Ele poderia muito bem ter feito esse esquema, sabe? Qual esquema? Ele tinha combate na primeira e faz a habilidade do Leório depois. Mas não sei se ele tava... É, mas não sei se ele vai baixar outro Planeswalker ou... Fez duas manas ali, fez o que que é isso? Ah, Fog Bank. Ah, Fog Bank. Agora ele começa a fazer uma mesa, né? Pra se proteger bem agora. Agora ele começou a se proteger bem. Nossa, e Fog Bank aí, para essa xalaia a vida toda, para... Pera, três manas. Pera, agora vem Planeswalker. Agora vem? Vem. Ah, agora sim, Faresinha. Narsetinha, pô. Narsetinha. Narsetinha de quem, Thiago? Narsetinha de quem? Magali Villeneuve, mané. E ela tá na meu... Ela está no meu... Ela, essa Narset Foio. Narset Foio. Está no meu deck de Magali Villeneuve. Se tudo der certo, vou levar pra lá, pra viagem. Que muito em breve vou alucinar aqui do canal. Pra Magali assinar, mano. Aí, agora sim, Faresinha. Agora ele bate em quem tem o... 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 Em quem tem o Monarca, que é o Dharma, se eu não me engano. E fala a Narset. E aí, pô, vai fazer o menos da Narset, mas ele vai pegar duas cartas ao invés de uma, né? Aham. Aguardando os rolês desse Mega Event. Também. É, então, Moisés. Muita coisa... Ó, esse mês ainda vou anunciar... Vou anunciar uma... Ué! Ué! Não, ele já bateu, né? Não, já bateu. Já bateu, bateu, bateu. Não, ele bateu, ele bateu, ele bateu. Ele bateu. O Dharma dava com 43. Ele pegou o Monarca. Foi, foi, foi. Mas por que a Narset não desceu? É verdade. Será que é medo de perder a Narset? Com um, dois, três, quatro, cinco bichos pra bloquear. Se bem que esses cinco bichos aí, né? O Dharma já transforma esses cinco bichos aí facilmente em... Exatamente. Nossa, mano. Não, faz sentido ele não ter esse... Já virou Fog Bank, né? Já virou Fog Bank, pra começar. É, a parte boa é que, tipo, ele só pode bater com um bicho, tá ligado? É verdade, é verdade. Então, querendo ou não, dá pra ficar de boa ali. E provavelmente o Lukito só vai bater com o comedor. Provavelmente, é verdade, também. Entendeu? Caraca, deixa eu ver o que tem no deck do Lukito, cara. Tem alguma coisa engraçada nesse deck. Eu tenho certeza que tem um negócio engraçado que eu conheço. Deve ter muita coisa engraçada nesse deck. Deve ser pouca, não. Deve ser muita. Enquanto isso, estamos aqui no turno do Dharma. Turno do Dharma que costuma ser um pouco mais elaborado, né, Farizinho? Caraca, tem, moleque. Meu Deus, eu amo essa carta. Caraca. Olha, eu vou anunciar ainda, Moisés. Ainda esse mês eu vou anunciar uma ação, tá? Em conjunto aí com alguns parceiros e tal, pra gente poder fazer um negocinho, levantar uns fundos pra essa viagem. Pra essa viagem se tornar realidade, né? Por enquanto, a gente tá nos planos ainda. Ainda tem muita coisa, cara, meio esquisita. Mas se tudo der certo aí com o apoio da comunidade, a gente vai conseguir fazer essa viagem. E fazer, cara, maior cobertura que um canal de Magic no Brasil já fez de um evento de Magic no exterior, mano. É isso. Quanto uma comunidade é isso, tudo é certo. E eu vou estar trabalhando daqui. Vai ser nosso correspondente... É o correspondente local. Inverso, tá ligado? Não, mas, pô, mano, eu tô me preparando muito pra, cara, trazer muita coisa pra vocês. Muita coisa. Se tudo der certo, ainda vai rolar umas sacanagens boas da gente trolando a Wizards. Só pra vocês terem uma ideia... Ah, ele pegou passagem de ladinho ali, ó. Mandou bem, hein? Ó, só pra vocês terem uma ideia, rapaziada. Um dos objetivos da nossa... Cara, do nosso financiamento coletivo aí, uma das metas, vai ser usar a camisa do Vampeta. no evento internacional de Magic da Wizards. É isso aí. Eu tô sem entender nada. Não, mas em breve, em breve, em breve, em breve teremos uma notícia, Faresim. Em breve teremos uma notícia. O Thiago quer ser o defante do Magic. Você é o defante do Magic. Caralho, moleque, os gringos não vão entender nada. Eu vou chegar lá... Apertar 18h30? É, aí eu vou... Caramba, ele vem do Thiago. Tá bom, tem que falar esse inglês, tem que falar esse inglês agora. Porra, aí... Agora tem que falar esse inglês. Press 18h30? É tipo, tem o que ele fala também do bagulho do telhado, não sei o que é do telhado. Mano, ele conversando com os gringos, tá ligado? No carnaval, muito bom, ele... É... É... Mas... Cara, na moral, não tem como, cara. O cara é muito bom. Eu vou fazer isso lá, foda-se. Cara, é... Provavelmente vai ser o meu primeiro e meu último... O meu primeiro e último evento internacional. Nem sei quando que eu vou ter a oportunidade nem de viajar pra fora do país. Vai ser minha primeira viagem pra fora do Brasil. Não sei quando que eu vou ter a oportunidade de fazer outra viagem. E provavelmente se eu fizer, não vai ser pra ir pra um evento de médica. A não ser que, tipo, obviamente eu seja convidado. Então, mano, eu vou... E como eu não vou ser... Como, né... Eu não vou ser convidado. Então, mano, eu só vou... Só vou aproveitar da melhor maneira possível pra trazer entretenimento e alegria pro povo brasileiro. Alegria que a Weezad tirou, eu vou trazer de volta. Aí tem uma... Alegria! Alegria! Tiago, olha só. Tem uns negócios muito engraçados no deck do Lukito. Ah, ah. Certo. Ah. Incluindo... No Mercy. Não, Mercer. Wastenote. Wastenote? O bagulho que faz descartar, não é isso? Não faz sentido porque tem Wastenote no deck que... Não sei porquê tem, sendo que... Peraí. Rapaz, o... Não, tem... Então, detalhe, tem Wastenote no deck e não tem nada no deck que faça descartar. É sério? Isso não faz o menor sentido. Sério, é sério. Não tem nada no deck que faz descartar. Lega, três dias de... Wastenote. Brotamento. Ah. Tem... A minha carta favorita que é Entretenimento Cruel. Brotamento é aquela que todo mundo pode comprar uma carta a mais e jogar um terra a mais? Não, é o encantamento de uma mana que custa 70 reais que toda vez que o oponente joga uma lenda, você pode jogar uma lenda. Mano! É o... É o Bur... Acho que é Burgeoning em inglês. Burgeoning. É o Burgeoning, né? Caraca, mano. Pô. Tem Entretenimento Cruel no deck. Sabe o que isso faz? Não, não sei o que faz. Você escolhe o jogador e depois escolhe outro jogador. Hum. O jogador A e o jogador B. Certo? E o jogador A controla o turno do jogador B e o jogador B controla o turno do jogador A. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito engraçado. Tava louco. Aí tem o Treasure Crease. Tem o Army of the Demand. Demand. Você faz as 13 fichas de zumbi viradas. Ó, deu em bloqueável ali com o Boromir e bateu. Será que ele bateu na vida ou bateu na Nasset? Bateu na Nasset. Cara, ele deu mole agora com a Nasset, cara. Não, aí agora ele... Agora eu acho que ele fez certo em não ter baixado ela. Porque talvez ela sobreviva até o turno dele. Talvez. Mas ele também não vai poder baixar mais, né? Porque ela entra com 5 marcadores. Eu menos 2 ela busco. Então ela já tá com... Enfim. É, lembrando da habilidade do Guff, né? Se pá. A Zena Intestep do Guff. O Guff do negócio do dano ou não? Você bota o marcador... Ah, o marcador no Planeswalker Alvo, né? Verdade. Assim, eu acho que uma das coisas que fez a galera desanimar um pouco do Guff é que a estática dele é que isso dá uma lealdade em um. É, então, mas se desse... Cara, o problema é... Mas eu acho que é. Se desse em cada, ia ficar quebrado. Se desse em cada Planeswalker, ia ser muito forte. Ia ser muito quebrado. É, ia ser uma... Atraxa, né? Ia ser uma Atraxa de Planeswalker, exato. Ia ser uma Atraxa de Sky, né? Só que só pra lealdade. É. Assim. Não ficaria ruim, tá ligado? Não ficaria ruim. Mas seria estranho, não sei. Não, ficaria roubado. Tipo, eu não sei se eu queria roubado, mas... Ah, eu acho que não ficaria roubado. Tipo, porque dá pra contornar uma Atraxa, por exemplo, tá ligado? Hum... I don't know, hein? É porque depende muito do nível dos decks, mano. Depende do piloto também, né? Esse é o problema. Mas sair sempre. Always. The pilot... É isso. The pilot is always. E agora, pô, Claudio tá com uma mesa bonita ali, mas só pode bater com o bicho, gente. Putz. É. Eu tô torcendo pra esse árbitro silencioso morrer logo pra gente ver a porradaria estancando, mano. Porque se não, né? Ué. Ainda tem o Ronaldinho nesse deck, né? Ele bateu com o Shalai? Não, acho que ele bateu só com o Místico. Ah, ele bateu com o Místico, né? Ele tá com o Místico em pé ali. Entendi. Ah, mas tem a Amadora de Totem também, né? Acho que ele não viu que o Gustavo estava em pé, o Leoro estava em pé, se pá. Será? Pera, pera. Duas manas. O que é aquilo ali? Ah, é o... É o Místico Lampeja. Acho que é o que você pode atacar se não contribui com o dano de combate. Não, não. Força. E... Força Indomável, é isso? Peraí, peraí, peraí. Eu esqueci que carta é essa. Eu sei o que ela faz. Mano, eu daqui de casa estou conseguindo ler a carta da mesa do Cláudio e o Spell Table não tá conseguindo, mano. Que inferno. É, custo 4, lampejo, encantar a criatura. A criatura encantada resolve mais 3, mais 3. O controlador da criatura encantada pode fazer com que ela atribua seu dano de combate como se não tivesse sido bloqueada. Caralho. Ele ganhou com essa carta da outra... Sério? Aham. Era... Era a Liveri com... A Liveri tava com Ancestral Mask e armadura etérea. E eu... Eu trouxendo as coisas, tá ligado? Nossa. Falei, caraca, maluco. Incluindo Destino Angelical, que ela ficava com 4x4 voar a iniciativa. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Aí, caralho. Tava muito forte. Tava muito forte. Tava muito forte ali, velho. Tava muito forte. E agora, John, nobody. E agora, John, nobody. What you gonna do? Ele bateu em quem? Bateu na vida dele? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tenho certeza que ele não vai querer perder esse hábito. Isso querendo ou não ajuda ele, tá ligado? Ah, ele bateu na Nasset. Ué, mas ele não tinha bloqueado? Ele atribui dano como se tivesse sido bloqueado. Ah. Lê a carta, Thiago. Não, mas... Independente, pô. Ele... Ele então... Ele não... Ele não causa dano de combate e... Tipo... Entendeu o que eu queria dizer? Exclamação... Juiz... Moisés. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim... Cadê uma ideia? Ele causa dano... O controlador pode fazer com que ela atribua seu dano... Ah... Não, entendi. Ela atribui o dano de combate como se não tivesse bloqueado. Ou seja, a criatura que bloqueou não recebe o dano. É isso? Isso aí. Lê a carta. É isso. Ó, não vem com essa de... Não vem com essa de ler a carta e explicar a carta não. Que isso aí é coisa de... De ler a bola. Isso é coisa de quem... De quem não tem amigo. É isso. Uhum. Coisa de quem não tem amigo que fala isso. Aí, ó. Vemos no chat aí. Salve o Barra. Fala, Santana Johnny. Como é que você tá, meu querido? Salve o Barra. Pô, Santana Johnny fez um bolo hoje que, olha... Pô, moleque. Vamos falar de comida não, Farizinho. Pô, na moralzinha, Farizinho. Vamos falar de comida não, na moralzinha. O que é isso que ele fez? Quem? Pera, por que a galera tá buscando coisa ali? Ele... Acho que ele tá perguntando o que o pessoal tem de mágica instantânea no... É, 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 é. Acho que o Luquito... Vai botar o escabrito pra mamar! Tem uma global ali, ó. Esse... Promessa de lealdade, né? Lealdade. Pô, isso é muito bom. Cada jogador coloca o marcador em uma criatura, sacrifica todas as outras, e as pessoas com o marcador de lealdade não podem atacar ele. O Luquito é muito sortudo. Por quê? Não, pai, era o que eu tô falando ali. Aí meteu o Luco. É. Assim, eu acho que o Luquito, ele deva bater no Claudio, porque o Claudio, se não me engano, ele tem mais cartas no cemitério. É pra cada criatura ou pra cada carta no cemitério? Pra cada carta no cemitério. Então, deve bater no Claudio. Pelas minhas contas, ali tem no cemitério. É, mas aí, cara, pô, você tem o Dharma e o John, que estão 40 de vida cada um, tem que começar a descer essas vidas, tá ligado? E querendo ou não, o Claudio, pô, mano, por mais que ele seja uma ameaça futura, né, eu acho que agora é melhor, tipo, deixar as vidas meio que igualadas, saca? Eu acho, pelo menos, né? Queria aquilo ali? É, eu acho que é um bagulho que... Spell Twine, nossa, muito bom. Spell Twine. Exila instantâneo feitiço de um cemitério e... Do seu cemitério, você vai vir pra gente. Copia aquelas cartas com juras cópias sem pagar o custo de mana. Que isso, cara? Que bagulho roubado. Tá, ele deu, ele deu, provavelmente, seis de dano no John, né? É, aleatório, aleatório. O que é aquilo ali? É um... Destrói a criatura... A criatura ava, você compra X cartas e perde X de vida. CDX, o número de marcadores da criatura. Isso. Ué? Você compra X cartas e perde X de vida, onde X é o número de marcadores daquela criatura. Isso não faz o menor sentido. Eu acho que ele vai fazer a promessa de lealdade ali. Ele já vai conjurar, se pá. É, eu não negaria, não. Também faria a promessa de lealdade. Promessa de lealdade é sacrificar mesmo, né? Não é de Troy, não, né? Sacrificará, não, né? Ah, Edplayer... Ed... É, isso aqui é uma coisa que ele pode... que pode resolver a mesa do Cláudio, né? Sacrificar. E aí, o indestrutível... Ele provavelmente vai selecionar só o árbitro silencioso, né? Ah, mas eu acho que ele pode fazer o... É, é, amigo. É, amigo. Jambrolhados. Agora, qual será que ele vai escolher? Eu não entendi a carta que ele fez ali pra Estrônia Criatura com o marcador. Não faz sentido na minha cabeça, não. Então, é porque, na verdade... Eu também não fiz sentido na minha, amigo. Estrônia Criatural, você compra... Acho que é o... Sei lá, não entendi também, não. Acho que é o que tinha pra fazer, tá ligado? É, pá, foi. Bota o marcador de quê? Marcador de quê? Marcador de voto. Ah, marcador de voto. O outro meteu o louco, né? Botou o... Ué? Ai, ele ainda tinha mana pra fazer o Vaio de novo? Tinha mana pra fazer o Vaio de novo. Pô, o Vaio tá custando cinco, quatro, cinco. Quatro, cinco. Caralho, fica um doido. Sacrifica, sacrifica. E ele mandou bem, né? Deixou ali a... É, é, é. É isso. Deu uma zerada na mesa. Não sei se ele não tinha alguma coisa melhor pra fazer, além desse outro Parting Tots. Mas... É, também... Na verdade, ele não tinha nada pra fazer o Parting Tots. É, ele... Acho que tinha um negócio ali, mas eu não sei se era... É, enfim. Tá batendo em alguém. Quem que será que ele tá batendo? Hum... É, no John. Ih, rapaz, acho que é no John. Não, pera. Ah, não, ele perguntou. Rapaziada, conta aí, Darba. Quem que tem mais carta no cemitério? Você ou John? Boa noite com a Eric. Seja muito bem-vindo. Ah, o John deixou... Ó, o John deixou o... O árbitro silencioso. O árbitro silencioso. Moleque! Ele deu 12 de dano no Dharma. Do... Vai, Lizinho! Nosotros teremos um Ruego! Nosotros teremos um Ruego! O Ruego está louco, meu amigo! Até me ajeitava... Caraca! Ó, tem oito mandos ainda pra faltar o... O Bregnite! Rapaz! Que doideira! Que louco! Duas cartas só na mão do Luquito, hein? Cinco na mão do Claudião... Ah, me parece que tem bastante na mão do Dharma também... E quatro ali na mão do John... E agora, Fai? O que será que vai rolar agora? Eu não sei. Eu espero tudo. Saiba o que seria importante pro John agora encontrar? Aquela... Aquela... Aquela Chandra, hein? Aquela Chandra, hein? É isso... Poxa, pena que não tem um... Qual o nome do bicho? Ou... O... Aborodon? Nada de ver a borodon. O árbitro... Ah... Ai, qual o nome? Granabolish! Ah... Qual? Granabolish. Pô, o Anak, o T-Keeper também seria legal, hein? Salve, salve! Isso, boa. Salve, salve. O Anak também seria legal, Thiago. Obrigado pelo vídeo de quatro meses, Norox. Tamo junto. O Anak seria bom, né? Que... Criaturas não podem atacar seus Planes Walkers que você controla, a menos que pague um pra cada criatura. É isso. Ataca aí. Opa! Sarcanzada, hein? Sarcanzada bota uma pressão, hein? Toda vez que a criatura... Toda vez que a criatura ataca você, um Planes Walk que você controla, é... Cada dragão causa um de dano àquela criatura. Cada dragão que você controla. E aí? Faria pra baixo ou pra cima? Pra baixo, né? É dragão, né? É. É, faria pra baixo e fazer um dragão. Tem muito o que fazer, não. Não, calma aí. O mais um, cada Planes Walk que ele controla, vira um dragão. Mano, cada Planes Walk que ele controla... Ah, mas ele só pode atacar com um, então... Então, meu foda-se agora também, né? Meu que foda-se, né? Não, o mais um é horrível quando você... Porra, irmão. Com todo respeito. Você tem três Planes Walks na mesa. Você bate 12? Tá, velho. É. É, né? Até hoje eu não sei o que Gumpster Render Story faz. Eu gosto dessas falácias, tá ligado? Que você generaliza uma coisa que é uma ideia, né? Então, por exemplo, a ideia é, pô, no Commander você vai ter muito mais global, muito mais reemoção de criatura do que de Planes Walker, né? E aí você diz, você nunca quer que seus Planes Walks... É, nunca. Não, acho que quase nunca você quer. Talvez se você precise bater 12 de dano pra matar um oponente, talvez você queira que três Planes Walkers seus virem criaturas, né? Então, é isso, né? Assim, a Narsetinha também salvava. Narsetinha... A Narsetinha de seis manas. Não, aí é a Narsetona, meu. A Narsetinha já morreu. Tem a Raia no deck dele, tem a Duplicata de Centelha, tem o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho não funciona com o Árbitro Silencioso, né? Só pode bater um bicho. Pô, tem a Canalizadora de Fuxo também legal, hein? Toda vez que você faz uma mágica de não criatura, você pode... Hum, é, essa seria uma boa também. Seria legal, seria legal. A Barreira de Negação também é uma boa. Pô, tem a Barreira de Negação. Eu era doido nessa barreira. Quando eu comecei a jogar com o Commander, o cara que amava essa barreira. Zero barra oito voar, não é isso? É. Ah, tem o Véu Metálico também no deck, eu tinha esquecido do Véu Metálico. Nossa, eu nem lembrava do Véu Metálico, moleque, moleque. Caraca. Nem lembrava do Véu Metálico. Aí tu lançou a Braba. Aí, tem que fazer o juramento de interfere também, hein? Nossa, tem tanta coisa que pode vir, mano. Tanta coisa que pode vir. Tanta coisa que pode vir e escassetar esse jogo. É. O que que tá rolando ali? Ah, ele vai... Ele atacou com o... Querido... Atacou o Luquito ou atacou o Cláudio? É um 3-4. Acho que atacou o Luquito, né? Nossa, o Luquito já tava com 31 de vida, não tava? Não se lembra. Não. Mano, acho que o Yoda... Acho que o Yoda está cavando no sofá e tá fazendo um barulho engraçado, tá? Achei até que era uma música que tava tocando. Mano, que bizarro. Ou será que ele tá atacando... Não, ele não tá atacando o John porque ele não quer perder o... O bicho dele, né? É. Fez o Sinete Arcana ali. É, pegou o Sinete Arcana na habilidade do Borominho. Um Borominho. Máquina no Arcade, irmãos. É isso aí. Máquina no Arcade também é um bicho lá... Zero... Qual é o bicho novo do... De Karlov, que é 014, 015, não lembro. Pô, tem o Jacaré, Elfo e Tartaruga que saiu agora em Karlov. Verdade. Gente, ele bateu em quem? No Cláudio? Não, no Cláudio não bateu não. Bateu no Luquito, sepá. Seu Cláudio tava com 23 de vida. É, o Luquito também tava com 31, não tava? Será que ele tava com 34? Peraí, 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 peraí. Bateu no Cláudio. Ah, ele bateu pra pegar o Monarca, eu acho. Bateu no Cláudio. Bateu no Cláudio. Sim. Acho que ele bateu pra pegar o Monarca. É. É isso que eu falo Fire Blast. Isso aí, sabe o que que é? Olho grande, pô. Uuuu, a dançarina de... Vai ser legal, Thiago. Dançarina de quê? Dançarina de... Ah, agora que eu vi, ele fez agora, né? Spirit Dance. Pra cada... Pra cada aura nela, né? Pra cada aura... Ela recebe mais dois, mais dois, pra cada aura anexada a ela. Sim. E ele vai fazer um... Day Break Coronet, né? Na época que eu comecei... Que eu voltei a jurar Magic lá em 2016, essa carta era fortíssima no... No Modern. Como é que... Como é que as coisas mudam, né? E toda vez que ele conjurou uma aura, ele pode comprar uma carta. Então, ele provavelmente vai comprar agora, né? Mais três, mais três. Iniciativa Vigilância Lifelink. Ih, rapaz. E lembrando que tem... Rapaz, calma aí. Calma aí. Respostas. Respostas. Ih! Pra cada jogador, escolhe uma permanente que não seja encantamento, nem terreno, que ele controla. Aquelas permanentes... Aquelas permanentes são embaralhadas, né? Dos permanentes. Owners. O dono daquelas permanentes embaralham elas nos seus grimórios. E cada jogador que controla uma daquelas permanentes exila a carta do topo do grimório. Ah, é o Chaos Warp. É o Chaos Warp. Ah, é o Chaos Warp generalizado, né? É isso aí. É o Chaos Warp. Olha ele lendo o bagulho. Ah, tá até agora lendo. A Quora Spirit Dance era no cast, de qualquer jeito, né? É no cast. Então ele vai comprar a carta de qualquer jeito, mas aí ele deve tirar a Quora Spirit Dance pra não receber esse Daybreak Coronet aí, né? É, pode ser. Aí ele... Eu daria no Boromi ali. A questão é... Não, tô falando besteira. Acho que quando tu conjura, tu já conjura com o bicho como alvo, né? É. Então, eu acho que ele não vai querer tirar os bichos que estão com o marcador, porque os bichos que estão com o marcador não batem nele. Ah, não. Pera. O bicho com o marcador de volta não bate? Não, não, não... Viajei. Não é que não bate... Não é que não bate nele. Não bate no Luquito. Agora que eu lembro que foi o Luquito que fez a mágica, não foi ele. É, verdade. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Nesse caso, eu tiraria o comedor de culpa. Eu tiraria o Boromi, talvez? É, não sei. É porque o comandante dele não é o Gwennagren. Ele velha. Faero. Respondendo a pergunta. Gallowain, isso aí. Gallowain. É, inclusive, a Elivere que é a comandante principal desse deck, né? Pô, Thiago, falando nesse negócio do Guff ali, eu lembrei de uma coisa. Eu tô fazendo o deck do Rinsere, né? Pra jogar o próximo Proconconato. Aham. Tem uma carta no deck que... Ai, vai ser muito engraçado se eu conseguir. Meu objetivo não vai ser ganhar o Proconconconato, vai ser fazer aquela carta. Qual que é a carta? Mundo Corrompido. O que é que isso faz? Procura aí, Lê. Mundo Corrompido. Não é mundo te impedido, não. Mundo Corrompido. Mundo Corrompido. Isso tem no deck? Tem no deck. Cada jogador embaralha todas as permanentes que lhe pertencem em seu Grimório e revela aquela quantidade de cards do topo do Grimório. Cada jogador coloca em campo de batalha todos os... Reinaldo, ele faz o mesmo pra carta de cantamento, em seguida coloca todos os cards de Reinaldo dessa maneira, que não foi colocado em campo de batalha no fundo do Grimório. Legal, né? Meu deck faz ficha pra caramba, né? E a ficha tá dando como permanente. Sim. Qual o próximo campeonato? Cara, a gente deve fazer um torneiozinho antes da próxima coleção, mas um torneio de um dia só. E aí depois a gente faz o próximo campeonato, assim que lançar a próxima coleção. Não sei se vai rolar com certeza esse torneiozinho de um dia só, tá? Mas pra próxima coleção vai rolar. Eu acho que pra próxima deve ser no final de abril. Já abril? É, final de abril, pra dar um respiro pra galera. Cara, Eric, assim, não vai haver qualquer tipo de campeonato no Diário Plano e Nauta, assim, até segunda ordem, que não seja pré-montado, tá ligado? Então assim, pode ser, é isso, pode ser que role outro gigante de duas cabeças, nesse formato de um dia só. Mas eu acho que, como a gente já tá muito em cima da próxima coleção, e fora que eu quero fazer algumas ações pra questão da viagem, né, pra MagicCon, eu acho que só vai rolar o gigante de duas cabeças no segundo semestre. Eu acredito, só vai rolar no segundo semestre. E aí eu vou perguntar pra galera o que eles preferem, vou fazer uma votação, uma enquete, se eles querem que a gente faça um campeonato nesse estilo aqui, de várias semanas, ou num tiro só, um finalzinho de semana, e a galera joga tudo num dia só, entendeu? É. Inclusive você que tá assistindo, saindo pelo YouTube, cara, deixa nos comentários aí o que você gostaria de ver, tá? Eu estou pensando pro final do ano, talvez aí até em parceria com o Tio Vini, e de repente a gente fazer um Commander Trintão, fazer um torneiozinho de Commander Trintão, desafio de comunidades. Vamos ver. Pera aí, pera aí que eu tenho meu comandante aqui, pera aí que eu vou te mostrar meu comandante do Trintão. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não é Trintão, é Trintão. Mas o meu é o Trintão, Trintão. O cara revelou duas cartas aí, né? Não entendi, só tem um Trintão de Trintão. Eu tô fazendo a Nikanzil Trintão. Boa, brabíssimo. Eu joguei com ela no... Tava testando com ela na arena. Bom, bom, bom. É um tipal de Trintão, Trintão. Caralho, isso é muito bom. Parabéns, ganhou no Flavor. Ganhou no Flavor. Nem f... Vocês viram o que aconteceu ali? Eu não vi o que ele fez. Ele embaralhou... Ele embaralhou e revelou o Guilty Feeder, foi isso mesmo? Mentira. Não embaralhou direito não, hein? Qual é, cara? Qual é, cara? Não, eu vou falar. Eu já tomei... Eu já tomei um Chaos Warp na... Numa... Como é que... Na Musa na Senna Semente. Embaralhei, cortaram o meu deck e eu revelei a Musa. E voltei ela pro jogo. Isso já aconteceu comigo, então assim... Acontece, pô. Acontece, eu não duvido de nada. Mas, cara, isso aqui é muito bom. Aconteceu ao vivo, isso aqui foi sensacional. Aham. Eu fico feliz porque esse Guilty Feeder aí bota o jogo pra rodar, né? É, exatamente. Fez ali o juramento de Guilhom, né? Quando entra, faz dois cores aliados, um barra um. E cada prensó que você controla, entra no campo de batalha com o marcador de lealdade adicional. Legal, isso aqui é legal. Mas eu já pergunto, cara, como é que ele fez aquilo? Ah, ele fez do... Por causa do... Do Guff aí, rescreve a história. Guff reescreve a história. E qual a... Caraca, e ele tirou o dragão dele, hein? Dragão dele? É, pô. Ele tinha feito o dragão com o Sarkhan, e aí ele deu o alvo no dragão dele. Porque tem que dar o alvo nele também, né? Que é pra cada jogador. É verdade, ele tirou o dragão dele. Ah, tirou o dragão e botou dois aliados. Ó. Viagem longínqua? Não. É, busca longínqua. Não, busca longínqua é outro. É, acho que é isso. Viagem longínqua. Vai dar três de dano em alguém. Aleatoriamente. Lembrando, o mais interessante é que, tipo assim, ele só deu no... Naquele bicho lá que dá armadura de totem, porque ele deu o alvo do... Coronete no bicho que dá armadura de totem. Ah, verdade. Daí ele fez... Aí na revelação ali, ele fez a... O... Sombra de urso. Boa, boa. Boa, mandou bem, Claudião. Cara... O místico é muito bom, né? Mas, pô, essa core espiritidenser aí também, pô... Se der mole, ela zeda o jogo, tá ligado? Não, e ela faz ele... Ele repor a mão dele, né? Então, tipo assim, conjura um encantamento, compra uma carta, então, tipo... Uhum. Cinco... Vai fazer o trásio. Ah, trásio, exato, tá. Ah, já tava aqui já na... Apreensível. É, pagou cinco não, pagou quatro só. Pagou quatro? É, vai custar dois, pô. Eu contei cinco, tá bom. Vai passar o turno ou vai bater com o bicho? Bate com o bicho, irmão. Pô, você não bateu com o bicho, irmão. Uma moralzinha. Ó, não queria dizer nada não, mas eu não sei se ele mata, mas se ele quiser, ele machuca bem o Dharma aqui. E o Claudio... Cara, se ele quiser, ele bota o Dharma ou o Claudio, assim, na bosta. Mas eu acho que o John ainda é uma grande ameaça na mesa, mano. É, eu acho que o mais provável é bater no John pra dar uma equilibrada na mesa. Porque aí acaba que o Lukito que vira o... O pessoal com mais vida na mesa. É, porra, moleque. É, off, off, Gideon. Ah, cada aprendizado que ele entra com o marcador de lealdade adicional, bom. Bateu, hein? Quem? Peraí. John, 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 John. Quantas cartas será que o John tem no cemitério? Deve ter pelo menos umas 15, eu acho. Acho que se passa, sim, cara. Ai, bateu no Claudio! Ah, Claudio! Ah! Tomou 12 de dano só? Só tem 12 cartas no cemitério, Claudio? Só. Mas, pô, 12 é muita coisa, Thiago. 12 é muita coisa. Não, 12 pro Commander nem é tanta coisa. Mas pra quem tá com 23 de vida é muita coisa. Esse que é o problema. Vamos lá, ele comprou. Tá meio slow motion ali na mesa do... É. Ele vai descer os Jaces. Descer não, subir. Ele vai dar Cry com um e vai dar Draw com outro, provavelmente. Dá pra botar os dois pro fundo. Ele olhou, pensou... Não, deixou no topo. Não, deixou no topo. Que isso? Ó, comprou. Um Chaco, né? É aquele bagulho que ele vira, diz uma mana, e vira uma lendária permanente e desvira o Chaco. Isso é muito bom. Tem no deck da... Daquela menina lá. Da Dihada. Da Dihada, boa. Acho que ele já vai fazer o Chaco, hein? Fez o Chaco. Sabe por quê, mano? Esse Chaco agora, ele faz o comandante dele. Olha como é que ele faz. Mano, ele tem um, dois, três... Ele tem quatro permanentes lendárias que não se importam de estar virada, tá ligado? Isso é imbecil apenas, tá ligado? Pera. Ah tá, o encantamento também. É, o encantamento é lendário também. É. Ó, vai desvirar, pronto. Aí girou cinco. Vai desvirar, seis. Vai desvirar, seis. Vai desvirar, sete. Vai desvirar, vai desvirar. Mais uma bola. Faltou uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltou uma. Faltou uma, hein? Ou não? Ah não, não faltou não. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Não, não faltou não, faltou não. Faltou não, faltou não. Certo, tá. Vai fazer pra baixo? Ele desceu, ele desceu pra baixo. Vai comprar quatro e dar quatro de dano em todo mundo. Pra quatro, pra quatro de dano em geral. E deixou dois no topo, só lembrando, hein? Aham. Tá mostrando tudo ali que tá comprando. Comprou o Sol Ring. Comprou o Sol Ring? Aham. Vai virar pelo Sol Ring agora. Vai fazer o Sol Ring. Boa. Caraca, sabe o que salvaria? E vou que entrou com o marcador a mais das lealdades. Ele tá com a produção de... Ou produção de se refere, não. O juramento de se refere na mão, moleque. Ele tá. Ele mostrou a mão toda, cara. Pelo amor de Deus, esconde essa mão, menino. Não. Ó, ele tem... Nossa, ele tenta o flash meu. Mano, pelo amor de Deus, cara. Ele tá mostrando... Ah, não, cara. Mano. Ele comprou, Firezinho, o bagulho lá, o Norn Zanex. Aham. Que tem que pagar uma branca ou dois de vida pra atacar ele. Eu acho que ele vai fazer isso, hein? Agora. Norn Zanex, é isso. Nossa, mano. Nossa. Nossa. Agora deu uma zedada fedorenta, tá? Fedorenta. E é por isso que eu não entendo por que o Luquito bateu no Cláudio, mas... Exatamente. Mas... Ele vai fazer o sarcanzinho pra botar um dragãozinho. Ai, cara. Ou será que vai ser... Ai, que nervoso. Sabe o que ajudaria ele também, Thiago? Aham. Fim do semestre. Fim do semestre. Ele exila qualquer número de criaturas ou planilha. E volta com o marcador? Volta com o marcador de lealdade a mais. Caralho, isso é bom demais. Só que nesse momento ele tá todo virado, amigo. Exatamente, eu sei. Ele não fez o dragão do sarcan? Não, ele não fez o dragão do sarcan. Aí, meteu o Luco. Pô, cara. Ele tá esquecendo muito o trigger, cara. Não. Será que não? Ele tá esquecendo o trigger, cara. Não, acho que não, mano. Eu, particularmente, não lembro dele ter... Ele não... Era pra fazer... Peraí, deixa eu ver. Deixa eu fazer... Deixa eu falar besteira. Não, 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 não. Ele tá certo, tá certo. Que fazer o dragão é menos triste. Ah, não. Viajei, 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 viajei. Tá vendo? Ele não tá esquecendo, não. Ele fez o mais um. Todos os bichos viraram bicho. E aí... É isso aí, é isso aí. É isso aí. Nada a ver, nada a ver. Viajei, família. Aí, provavelmente, no final do turno, ele deu mais um... Mais um... Pro Jason ali. Não! Na verdade, o Fire... Agora eu não sei, pera. Eu acho que ele não fez nada. Não, fez sim. Ele fez mais um e proliferou... E proliferou, entre aspas, com o Comodoro e Guff. Aham. O Dharma já puxou a passagem de ladinho ali, ó. Pra cima. Farizinho, tamo chegando nos momentos finais, Farizinho. É. Quanto que o bicho, ele bate? Tá com o marcador ali? O... Bate três, o Boromi. Bate três. Hum, Guff morre, hein. É isso. É o que o Farizinho... É o que o Farizinho, não. O Moisés tá falando, ó. É... Mano, o John chegou nessa final porque ele pilota muito esse deck, rapaz. Ele não vai perder um trigger, tá ligado? É... Não vou discutir, não. Não vou discutir, não. É, ele tem que pagar... É... Tem que pagar uma branca... Mas tem a branca pra pagar, né? Todo mundo tem a branca pra pagar. Menos o... O Kito. É... É... O... O... Karek perguntou, ninguém se incomoda com a disposição de lente do Dharma, não? Olha, eu acho esquisito. Não me incomoda. Mas eu acho esquisito pra cacete, tá ligado? Ai, ai, ai. É porque ele não viu a nossa amiga, né, Thiago? Jogando. Não. Um abraço, Tifadinha. Não, mas é a mesma vibe, pô. Não, só que ela joga engraçado. Ela joga engraçado. Ela joga as lentes empilhadas do lado esquerdo. Aham. Irmão, eu aprendi uma coisa... Eu aprendi uma coisa nessa vida. Cada doido com as suas doideiras. Exatamente. Não me... Não me atacando, irmão. Bota as lentes do jeito que quiser. Contanto que não me ataque, tá ligado? Contanto que não bate meus bichos. Eu tô de boa, né? É isso. Pode botar a lente na frente das criaturas. Pô, pode fazer o que quiser. Até no X1? Não, calma aí. Calma aí. Pô, não. Se não me atacar, tá bom. Acho, sei lá. Talvez. É um ataque estético. É um ataque aos bons costumes. A estética do... A estética do... Caralho. É um ataque à estética. Ai, caralho. É, na moral. Ai, ai. E aí, Firezinho? Bom, já temos uma hora e meia de jogo. A galera já pode ir para as forras, né? Amigo. Pode. Eu não quero zicar não, mas acho que não passa de duas horas esse jogo do jeito que tá aqui, tá? Eu acho. Um salve, Tony. É um salve, Tony. Beleza. Chegou no salve pro Fire lindo, boa. É isso. Minha mania é virar as cartas pra qualquer lado e depois ir corrigindo durante o turno dos... Eu faço isso também, ô Nerd Lens. Eu viro metade do esterno pro lado, metade do outro. Aí depois eu volto e vou corrigindo. O meu é... Eu empilho... Eu empilho as Lens que são do mesmo tipo ou que geram o mesmo terreno, a mesma cor. Empilho as Lens... Ah, tá. É, por exemplo, a Planície e Planície, até a Montanha, que gera verde e vermelho, verde e vermelho, entendeu? Que é o meu organismo. Aham. Pô, tem bastante carta na mão, Darwin. Ah lá. Tem umas cinco cartas na mão ali e ele tá todo... Isso aí, tem um pré-com de traços e vile. Exatamente. Tem um pré-com de traços e vile. Mas, Thiago, o que você está... O que você está... Te esperando é uma palavra bem forte, né? O que você aguarda dos decks da próxima edição aí? Cara, ele... Peraí, desculpa, Fire. Mas ele pagou com a vida? Ele pagou. Ele virou o talismã? Pra pagar essa mana branca? Pra bater no John? Não faz tanto sentido não. Ele tava com 20 de vida? Agora eu não lembro. E outra, ele não deu em bloqueável? Eu tô perdido. Eu também não tô entendendo. Eu tô entendendo mais nada desse jogo. Eu não tô entendendo. Ele quer o monarca de volta. Beleza. Mas ele bateu em quem, exatamente? Eu nem sei mais quem é que tava o monarca. Nem sei quem que tava o monarca, né? Nem sei quem que tava o monarca. Ele não bateu em ninguém ainda, na verdade. É, ninguém perdeu vida, né? Aqui, ninguém perdeu vida. Tô vendo aqui no registro do jogo. Tava com o John. Tá. O John não perdeu vida. E o John tomou esse dano de graça? Porque... Ele tinha que ter virado a passagem de ladinho ali. Eu acho que ele separou os terrenos pra pagar e não pagou. Porque os terrenos estão em pé. Fala, Sushi. Como é que tá, meu queridão? Nem sei quem tá o monarca. Pô, remolto. Tá ligado? Tipo, o bagulho já tá... Mano, completamente... Pô. Valeu, Vic. Tamo junto, Victor. Obrigadão, meu querido, pelo Prime. Tamo junto demais, demais, demais. Valeu pelo apoio. Velho. É porque assim, cara... Vou falar pra vocês, né? A gente não tá ouvindo o jogo. Algumas pessoas até deram sugestões, pô. Da gente ouvir o jogo, etc e tal. Caralho, o que aconteceu ali? Quatro manas. Cinco manas. Ah, já tá no turno do Cláudio, já? Já tá no turno do Cláudio. Ah, velho. É porque assim... Ih, olha lá aí. Sir Armand. É... Mano, é porque assim, mano. A gente consegue entender quase tudo o que tá acontecendo pelas movimentações da mesa, do jogo, etc e tal. Mas, cara, tem horas que... Puts, mano. Por exemplo, isso aqui agora ficou muito vago do que aconteceu, tá ligado? O que deu pra entender é que o Dharma atacou alguém e ele pegou o monarca. Mas, ninguém perdeu vida. Ele pagou dois ali, sabe-se lá, Deus, pra quê? Ele não deu bloqueável. Deixa eu ir lá... Lá no árbitro de campo, posso? Vai lá, vai lá, Farisada. Vai lá pra entender. Farisim, vai lá perguntar pra galera o que aconteceu no último turno que simplesmente... Eu faço tanta graça jogando nos campos. Vocês iam se divertir. A gente se diverte vendo vocês jogarem com a gente, o Nerd Luz, no coisa... Rapaz, olha lá. Eles tão mostrando um monte de coisa lá. A Farisim entendeu, a Farisim entendeu. Eu continuo sem entender nada. Eles mostraram um monte de coisa ali e tal. Continuei sem entender. Ele bloqueou com o aliado. Que ele não tinha tirado da mesa. Não, ele tirou da mesa agora. Agora, é. E por que que ele pegou o comandante? O Monarca já tava com o Dark. Ah, então beleza. Então é isso. Preciso voltar com o meu Easy de Voltron. Nossa. Ou seja, ele bateu só pra buscar o talismã do topo do deck. Caralho. Mas, mas, enquanto aí, Thiago, o que que você achou? O que que você espera dos próximos decks? Do Faroeste? Cara, é... Olha, eu tô meio com o pé atrás. Hum. No começo do ano, eu, eu, quando lançou os decks de Karlov, eu falei, putz, a Wizard tá, ó, jogando lá em cima. E eu achei que lá em, lá em Faroeste, inclusive fiz um vídeo disso falando, quem quiser depois dar uma olhadinha lá no canal. É, falando que eu tava até cogitando que eles trouxessem um Dockside no deck Lamardu, tá ligado? O Girafoss e tal. Eu, não, pô, os caras, os caras ficaram doidos, eles tão, mano, o Wizard meteu o louco. Mas, mas, depois dos decks de, de Fallout, que eu não achei ruim, mas eu achei abaixo das minhas expectativas, principalmente pra um, um, um... Não, de Universes Beyond, tá? Então, eu não estou esperando muito de Outlaws, eu tô com expectativa baixa pra Outlaws, é isso. E todo mundo sabe, quando o Thiago tá com expectativa baixa pra alguma coisa, essa coisa explode, tá? Ai, é sacanagem. É sacanagem? Disse o Thiago do passado. Não, não. Nossa, esse deck Prismar é horrível, que lista feia. Nossa, o deck do Prismar é bom. Era pra você pegar. Mentindo, você não tá, Firezinho. Mentindo, você não tá, Firezinho. Eu não pegaria esse deck de Prismar, porque pra jogar com esse deck tem que ser um pouco maluco. É, que tem um PHD. É, inclusive, nada a ver os Prismar em serem artistas, né? Esse deck devia ser o deck Quandrix, na verdade, né? Mas, enfim. O Wizards errou... É verdade, né? O deck é que faz conta ou não é o Quandrix, pô? Não, o Wizards errou, falhou, falha e falhará, e é isso. É, o Thiago disse que o Gump era um dos piores Commander Master. Foi na final. Eu falei isso? Falou, falou. Todo mundo falou, Thiago. Ah, tá. Caraca, que deck ruim. Pelo amor de Deus, eu faço um deck melhor e mais barato. Tem o que fazer. Não, exatamente. É... Eu posso... Não. Se quiser acabar quente, assiste o vídeo junto. Eu posso ter falado que o Guff era o pior dos quatro comandantes. Isso aí eu não... É porque você disse live. Agora, falar que eu faria o melhor e mais barato, tanto que, acho que os dois decks que eu falei que não eram fáceis de fazer melhor e mais barato, eram o de Planeswalker e o de... Encantamento. O de Encantamento. Mas, pra não passar de maluco, montei um deck lá melhor e mais barato lá no vídeo. É só assistir lá depois e é isso. É isso aí. É isso aí. O dos livros eu falei, o dos livros eu assumo. Inclusive, cara, eu acho que eu montei lá uma ideia de deck melhor e mais barato do que aquele que saiu no Commander Master, mas... Caraca, os livros eu assumo. Os livros eu assumo, pô. Porque aí... Eu sou um especialista no assunto, irmão, porra. Eu, quando olhei a lista da Pan Plaza, eu entortei o nariz e eu falei... Sério isso, cara? Esperava que uma coisa é melhor. Mas o deck é muito bom, né? Ah, sim, cara. O Comandante é muito bom. A proposta do Comandante é muito bom. É inegável. Mas eu ainda toco na tecla que o que me incomodou foi vontade de Acroma no deck. Você queria muito final da... Eu queria muito final de Devastação naquele deck. Nossa, era muito final de Devastação naquele deck. Sim, pô, moleque. Não, mas... Podia vir os dois, né? Podia vir... Não, 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 não. Pô, mas vontade de Acroma é muito bom, cara. Não, claro, mas é porque tava vindo na linha de um replete caro em cada deck. É, não, é. Aí seguindo a linha era isso, tá ligado? Aham. Quanto lá, a Sernaia faz muita diferença. Por que faz muita diferença? É um dinossauro, cara. Mas eu ainda estou no aguardo do dinossauro 5-color. Espera que o deck siga uma linha e a gente estranha. Mas é porque, Moisés, olha só... É, eu concordo com você. Mas é porque na caixa dizia bem claro e específico. Land e Dino Devastation. É o... Dino Devastation. Tá aí. Final de Devastação. Botou um bicho de custo 5 ali na mão? Acho que é. Agora, se ele não bater com o comedor de culpa no John, eu vou culpar ele. Ah, vamos... Ah, cara... Pera, como é que morreu aquele bicho ali? Qual que é o suporte branco pra ITB? O Coisa morreu ali, o... Caraca, esqueci o nome. Pera, tô perdido. Árbitro Silencioso. Árbitro Silencioso morreu. Ih, é verdade. Como que ele morreu? Como que ele morreu? Isso é exatamente o que eu quero saber. Rapaz... Rapaz... Caraca, é Claudião. Claudião vai ver... Vai ver Deus. No próximo turno. Ele pode... Ele ia bater também no Claudio, né? Claudio já deve ter 12. Ele mata agora nesse turno, né? Pá. Ah, mano. Ele consegue dar pelo menos 4 danos no Claudio... Se... Ele pode bater no Claudio... Não sei o que... Bater de todo lado... Ih, caraca. Não sei. Ah, sim. Tá todo mundo tapado também lá de lá, né? Mas ele tem que pagar... Branco vida, né? No caso ali... Caraca, é verdade. Pra bater no... Cada bicho que bate tem que pagar... Dois de vida. É, no caso é 4 ali. É... Vida e recurso, né? Hum... Nessa altura do campeonato... Nem tanto, nem tanto. É, exatamente. Cinco manas... Ela Dumbering, sei lá. Não sei que bichês. Pera aí, deixa eu ver aqui. Que Ladone, cara. Eu tô com ela Dumbering na cabeça. Não sei por quê. Folha Douro. Nath Folha... Caraca, Nath Folha Douro. É. 4-4, começou o pick-up e você pode fazer com o companheiro de descarte uma carta. Hum, matou o Claudio. Matou o Claudio. Caraca, cinco de dano no Claudio com o comandante ali, com a habilidade do comandante. Hum... Toda vez que eu pego em descarte uma carta, você... Gente, gente, que porra de descarte é esse que não tem descarte? Só tem um descarte só no deck. Tem um? Tem um só. Só tem um descarte só no deck, basicamente. Só essa carta. E tem um wish note do nada. Caraca, moleque. O John tomou... Mais de 15 de dano ali agora, hein? Foi a 20 de vida. Tomou 18 de dano. 18 de dano? Não... Tava com 38 e 18, né? Acho que tava com 38 ou 37. Tava com 38. Tava com 38. Vamos ver agora. Aqui, ó. Lembra que o pessoal perguntou ali? Ah, mas por que eu vou transformar o Planets Walker em bicho? Nunca quero transformar o Planets Walker em bicho. É, né? Ele pode... Ele pode simplesmente fazer o... Se ele botar mais um Planets Walker na mesa, ele pode dar 5 de dano no Lukito e no Dharma. E aí o Dharma vai ficar 14. E mata. É, e mata o coisa. E mata o Dharma. O Planets Walker, eles matam da arma. Mas aí ele morre na volta. Eita, Bacon! Chegou o Bacon! Chegou o Bacon! Eu esqueci... Essa é a Chandra qual, gente? É a Farol da Esperança. Não, Farol da Esperança é outra. É a... Essa não é o Bacon, não, pô. Legacy of Fire. Legacy of Fire? É. É a que dá dano no final do turno. Então, aqui acabou o jogo. Se for ela mesmo, acabou o jogo. Ela? Ela mesmo. Ela mesmo. No começo do M-step, ela acaba te dando... A cada oponente, a gente te dando o número de... Aqui acabou o jogo, família. Aqui acabou o jogo. Acabou o jogo. Se o Dharma não tiver uma... Uma remoção... Para os bichos, aqui acabou o jogo. Será que ele vai... Ué, o outro morreu? Ah, o outro morreu. Se pá, não acabou o jogo, então eu não. O outro morreu. Ah, o outro bicho ali, né? O outro morreu. Commodore e Guff. Um Commodore e Guff não pode dar o menos... Nossa, não, calma. Tá esquisito aqui ainda. Ainda tá esquisito aqui, tá? Tá esquisitão, tá esquisitão. Bateu. Acho que bateu? Bateu. Bateu em quem? Peraí, peraí. Vamos ver o que ele bateu. Bateu no Lukito? Bateu 12 no Lukito, não? Ou ele tá distribuindo? Acho que foi no Lukito. Foi só no Lukito, hein? 4, 8. Lukito tava com 20. Cara, por que ele virou a Xandra? Bateu 14 no Lukito. Não, bateu no Lukito. Ganha ímpeto? Acho que ganha... Não. Tem ímpeto? Não, acho que não, cara. Então, eu acho que ele não pode... Peraí, 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 peraí. Moisés, o... O... É só que ele tem ímpeto? Não, pô, toda... Não, tem jogo, pô. Tem jogo. Toda permanente... Peraí, 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 peraí. Deixa eu deixar uma VAR. São 12 de dano. Ele deu 12 de dano em alguém. Será que foi 12 no Lukito? O Lukito tava com 20 e pouco, não é isso? Ele virou Cuxuco. Ah, Cuxuco. Pra quê? Mas ele bateu? Ele bateu com os três pisando os óculos ali. No Lukito, né? Então, deu 12 danos no Lukito. Isso aí. Chamou o VAR. Chamou o VAR, pô. É isso. Ele deu mais de se pá, talvez. Ele pode dar o mais dela pra adicionar o mana vermelho. Pra cada playzok. Adicionar ele é um, dois, três, quatro. Ele tem o Spef ali na mão, mano. O Spef ali na mão. O Spef ali faz o quê? E destrói todas as criaturas com o Podemão 4. Não sei. Ah, não. Mas a... A parada aqui é ele tentar botar o máximo de... De playzok na mesa pra tentar ganhar no fim do turno, entendeu? Por que que acontece? Ele vai ter que perder esse... Esse Commodore Guff aí. Entendeu? Assim, assim. Eu, eu, eu faria... Ele fez o mais... Ai, ele não vai perder não, porque ele vai fazer o bicho que prolifera. Rapaziada! Ai, ai, ai. Ai, pus cacete esse jogo agora. Agora vai, fazia. Ele pode dar o zero da Chandra pra exilar cartas do topo e fazer o... Não, ele já deu mais um da Chandra já. Ai, ele deu mais um da Chandra, né? Ah, tá. Olha lá. Nossa. Ué, mas ele não vai fazer o Spef primeiro? Eu não sei o que ele vai fazer não. Eu tô perdido, eu tô perdido. Ah, eu acho que ele não tem mana pra fazer o Spef. Tá, tô pagando dois ali. Ele ganha vida com o Farol. Com o Bacon, né? É, é verdade. Tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete manas. Tem coisa que dá dez de dano aqui. Ele não ganha o jogo nesse turno, mas... Ele não ganha o jogo nesse turno, ele pode perder o jogo na volta. Exatamente. Ele não tá mais com o Vile Smasher. Não tá... Caramba. Ó, vai comprar quatro cartas. Ele deu quatro de dano em cada um. No que tu vai a dez, dá, mas vai a quinze. Comprou quatro cartas. Ele não vai fazer a Spef agora. Ele deve estar com alguma outra coisa pra se proteger. Cara, ele pode dar o ato blasfemo também. Ele pode dar o ato blasfemo também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis criaturas. Seis criaturas. Ele precisa pagar quanto? Mas ele vai... Mas será que... Mas ele vai perder as criaturas se ele fizer o ato blasfemo. Mas aí tem uma criatura. Os... As coisas são criaturas. Ai, fez a Chandra... Ah, é! Os bisteis são criaturas! Esqueci, os Plesawks são criaturas. Ahn, cada oponente... Cada oponente ganha o emblema no começo da sua Mala do Sol ganha um de dano. Três de dano a cada não elemental. Ou... Acho que vai fazer pra cima, né? Provavelmente. Pô. Eu faria pra baixo. Não, não. Pera aí. Não, pô. Três de dano a cada não elemental criatura é ruim, pô. Eu faria pra baixo, pô. É? É? Qual a criatura ali que não é elemental? Nenhum elemental, pô. Mata, sim. Pô, mas ele não limpa a mesa, não, pô. Ele vai matar, tipo... Ele vai... Cara, ele vai matar o Vaio... Ele vai matar o topo, ele deveria ter jogado ela antes de baixar o Guff, né? Uhum. Mas ele já pode ter vindo agora do topo, então ele... É. Ele tem um terreno ali que vira bicho ainda, né? Tem. Tem um que vira... Mas ele não tem mana pra fazer o terreno. Não, pô. Custa um a menos pra cada planizóquia e criatura lendária que ele controla. Ah, verdade. Tem um emblema ali agora. Emblemou os oponentes. Então, no começo de cada pick-up dos oponentes, eles recebem... Um de dano. Três, quatro, cinco... Ah, eles tomam cinco na endstep. Toma seis, na verdade. Toma cinco na endstep e mais um. É. Vai a nove. Três, quatro, cinco. O Dharma vai a nove, o Lukito vai a... Vai a quatro. Quatro de vida. Quatro de vida é muita vida. É... Quatro de vida é muita vida, cara. É, a conta aqui é simples, né? O... O Dharma e o... É, ou mata o Joe agora ou eles perdem o jogo. É, é. O Dharma e o... E o Coisa tem que... Quantos na mão que o Coisa tá? Tá com três na mão? O que que é que ele fez? Fiz um bagulho com flecha ali? É, fez um bagulho com flecha. Não sei o que é que não. Uma escudeira, sei lá. Se é o Fleza Squire, eu acho. Ué? Previniu o dano? Não entendi, não. Eu acho que ele tinha que ter feito isso antes, mano. Não, se bem que não. Se bem que... É, não é de Stepper, pô. Ele respondeu o efeito na pilha. Não, não. Eu digo que se ele tivesse feito isso antes, ele poderia prevenir todo o dano do turno. Que ele ia prevenir o dano do Guff e da coisa, tá ligado? É, é verdade. É, é verdade. É, se bem que tá bom também. É verdade também, o Kaerick, é verdade. O Rukita, ele não pode bater com tudo no John. Porque ele tem que pagar dois de vida pra cada criatura. É. Mas ele só precisa bater com um, pô. Que é o Guilty Feeder, que é o que mata. Sim, sim, sim. Mas ele não tem 21 cartas ali, tá ligado? É. O Dharma pode tentar fazer com que ele fique com 21 cartas. Pode, né? Mas aí também tem que pagar branca, né? Ou vida, sei lá. Sei, vamos ver. Pô, mas tem mana pra caramba ali. Nossa, mano. Que jogo bom, cara. Tá chegando no finalzinho e, tipo, não dá pra ter certeza quem é que vai ganhar, tá ligado? É, com certeza. Que aí, por exemplo, o Lukito pode tirar... Deixa eu ver aqui. Só pra eu ter certeza. Pera aí. Nossa. Nossa. Caraca, se ele fizer isso, pelo amor de Deus, cara. Nossa. Sabe o que o Lukito tem no deck? Traz los pasos delgaruk. Destrói todas as criaturas e playwalkers que você não controla. Nossa. Se ele tiver isso, ele ganha o jogo, eu acho. Porque aí ele vai botar um, dois, três, quatro... Quatro cartas no cemitério do John. E eu acho que ele já tem bastante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove. Mano, se ele tiver... Se ele tiver, ele ganha esse jogo. Nossa, se bem que ele morre pro Dharma na volta também, né? E detalhe que ele tem... E detalhe que dá os nove de dano aleatório, né? Ah. Então pode, tipo, bater e dar os nove de dano na cara. Nossa, ele pode dar os nove de dano no Dharma, já pensou? E aí, tipo, ele tenta matar os dois de uma vez só também. Aham. Caraca, esse... Nossa, cara, meu Deus do céu. Mano, esse jogo tá indo pro final épico, tá? Leque, esse jogo tá indo pro final épico. Uma hora e quarenta e seis de jogo. É hora... Não, não sei se a Onigas também seria uma boa ali. Não, porque ele vai ter que pagar uma mana pra cada um. Pô, aquele bagulho... O bagulho que rouba a criatura também seria interessante, hein? Roubando... O que ganha é monarca? É, o que ganha é monarca e rouba a criatura. Roubaria o comedor ali. Aí dá uma... Nossa, sim! Caraca, meu Deus do céu! Não, mas aí ele morre na volta, pô. Não sei, cara, não sei. Cara, o panorama desse jogo tá muito esquisito. Tá esquisito, amigo. Uhum. Se o Dharma matar o Lukito, o Dharma morre na volta de qualquer jeito, não? O John vai botar o bicho dele pra virar... O Splendor pra virar bicho. Bate tudo voando. É. E se pro Dharma... Assim, eu acho que... O... Como é que fala? A decisão aqui não é fácil, tá ligado? Porque esse jogo ainda tá muito na mão do John. Esse jogo ainda tá muito na mão do John. E quem tentar matar o John vai simplesmente ficar... É, é, é... A mercê... A mercê de apanhar. De morrer pro outro, é isso. É, é, porque... Agora é aquilo assim, ó. O jogo tá ganho pro John. Mas quem tentar... É, como você falou. Quem tentar matar o John, perde. O jogo tá ganho pro John, mas quem tentar matar o John, perde. É, é. Não, porque olha só. Todos... O John tá com o jogo ganho na volta, basicamente. Sim. Entendeu? Só que aquilo, por exemplo. Vamos supor que o Dharma vai com tudo. Mata o John. O Lukito vai e mata o Dharma. Não, eu acho que o Dharma não tem como matar o John agora, eu acho. Eu acho que não tem. Eu acho que quem tem como matar o John é o Dharma. É o Lukito. É o Lukito. É o Lukito. É, o Lukito tem como matar o John, o resto não. É, por exemplo. O resto, no caso, o Dharma. O que o Dharma pode fazer é o seguinte. É tentar dar um jeito pra deixar o Lukito... O John com a vida baixa. Ahn. Pro Lukito matar e ele matar na volta. É. Você tá entendendo? Sim. Porque, por exemplo, tem 20 cartas... Tem 17 ou 20 no coisa? Aonde? No cemitério do John. No John eu acho que tinha uns 18 cartas, eu acho. Entendeu? Aí, sei lá, ele dá um tapa ali, aí o Lukito vai e bate no coisa e mata na volta. Ou... Ou... O John, o Lukito mata o Dharma agora. E ele tem os rastros de Garroqui na mão. Dando na main 2, tá ligado? Uhum. Tá. É. Por que aquilo? Não pode deixar o jogo voltar pra ele, não. Senão já era. Porra, faz mesmo, cara. Começa a sua piquipe, você pode... Fazer... Ah, fazer o jogador... Alvo de carta, carta eletroamente. Eu gosto do bicho verde. Ok. O problema é que o Aragorn não tem ímpeto, mano. Se ele fizer o Aragorn, o Aragorn não bate. Ele só... Né? É isso. Tipo, ele precisa fazer o Aragorn na volta. O problema é que o Aragorn não bate. O problema é que... Tem que se pagar... Mana pra atacar o John. Por isso que eu tô falando. A probabilidade de matar o John é o Lukito. Porque ele... Enfim. Exatamente. O Lukito não pode deixar esse jogo voltar pro John. Isso é verdade. Nem lembrava que o Aragorn precisava bater. É. A Aragorn precisa bater, gente. Lê a carta, Caio. Lê a carta. Já falei... Já falei que tá proibido... Já falei que está terminantemente proibido usar esse argumento desse canal. Ler a carta, subir com a carta só pra quem sabe ler. E pra quem não sabe ler? E pra quem não sabe fazer uma boa interpretação de texto? Ler não explica nada. É verdade. Que que é aquilo? Porra é essa, cara. E... É o bagulho que dá... É o... O... É o... Erkenbrande. Senhor de Westfold. É... 3-3 quando ele ou outro mano encampou pra bater. Se você controla as criaturas, você controla o H1 mais 1 mais 0. É. Aí... É. 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 Você que quando entra ele bota dois bonecos. Então todo mundo ganha mais 3, mais 4, mais 0? Todo mundo ganha mais 4, mais 0 esse turno. Acho que podem bater no caso. É. Ah, se bem que os outros ele tem ímpeto, né? É 2-2 ímpeto? As fichas que ele faz? 2-2 ímpeto e a tropeleite. Thiago. Fala, meu querido. Caraca, eu não sei mais. Não sei. Real, não sei. Eu também não sei, mano. Eu tô feliz que eu não tô jogando esse jogo quando eu preciso tomar decisão difícil, tá ligado? Ah, eu tô bem. Ai, caraca, mano. Não vou não. Decisões impossíveis aqui de se tomar. Agora, se ele passar o turno, ele vai ser impaia também, né? Ah, mas aí também, mano. O que ele pode fazer além de passar o turno? Bater? Sei lá, tentar tirar mais um pouquinho de vida do John. Se bem que o Lukito pode matar ele. Ai, Deus. Que decisão. Fazendo as contas dali o Dharma. É isso, guys. Estamos vendo aqui a última, os últimos momentos, os últimos instantes desse jogo. Porque eu acho que aqui desse jogo não passa, não. Agora, é tipo assim, entra no esquema o jogo com clima de final, que é tipo assim, uma decisão errada você custa o torneio todo. É, exatamente. Uma decisão errada pode custar tudo, né? E aí, e aí, e aí? Dois, três... Agora, uma dúvida. Será que ele pagou cinco ou pagou o custo de dash? Que esse bicho aí tem um custo de dash também de seis, né? Que aí ele entra com ímpeto e volta pra mão no final do turno. Esse Rohan Rider of Rohan. Acho que ele pagou com dash mesmo. Bateu com tudo. Ué, não? Ué? 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 Eu tô entendendo o que que ele tá batendo, tá ligado? Ele pagou a vida! Ele pagou a vida. Bagou a vida. Pra bater na coisa. Mano, por que que ele não estourou esse Wayfarers Bubble aqui? Deve bater com... Será que ele tem que bater... Será que ele tá batendo nos dois? Ele tá batendo... Ele tá batendo com os... Tá batendo os dois. Tá batendo com os três de cima no... No John. E com os dois de baixo no Luki. Não, aí... Pô, aí o Dharma... Dharma... Dharma ficou louco. Dharma ficou louco. Aqui o Dharma ficou louco. Ele tava com uma vida até razoavelmente saudável. Foi a seis de vida. Ele cometeu equívoco. Vai tentar ganhar o jogo agora. Lembrando que o John tem o bicho... O terreno que vira bicho, né? É. Ele é um dos bichos que vai ter que atropelar. 6, 7, 8... Mano, 10, 11... 14... Todos os bichos ganham mais ou mais ela, né? O Mano se encontrar lá, ganha mais ou mais ela. Ele fez 1, 2, 3, 4 Todos os humanos estão ganhando mais 4, mais 0 Todos não Sim, todos Todos não, tem uma ordem Os 3 de cima estão mais 4, mais 0 Os 3 de baixo estão mais 3, mais 0, é isso? Sei lá, acho que é isso Tem um que tá mais 2 Eu acho, e os outros Olha, talvez não, hein Talvez não, hein Talvez, eu acho que ele tem arriscado bem aqui Talvez Talvez ele tenha arriscado bem Talvez ele tenha ido pras cabeças Porque, ó Ele tem 3 manos ainda em pé O que ele pode fazer com 3 manos? Ah, eu não sei Ó, na real, na real Ele aqui só precisa passar 4 de dano no Luquito O Luquito tem 4 5, 6, 7, 8, 9 10 de bunda o Luquito tem Então ele tem que dar 11 de dano no Luquito Esses 2 ali de baixo Em tese Em tese Em tese Estão batendo 10 Tá bom Em tese Estão batendo 10 Então em tese O Luquito não toma nenhum dano Aí precisa passar 4 de dano no Luquito Os de cima no Dharma O Dharma tem 2 bispa O John tem 2 bispa bloquear Então, tipo Então, tipo Cara O que que é isso? Ah, que ele procurou ali Mas ele tem um peixe, né? Mas não é muita coisa Ah, as fichas tem trampo Ao que me parece As fichas estão batendo no Luquito Ao que me parece Acho que as de baixo Estão batendo no Luquito Se pá Ó Cara Eu acho que o John Eu acho que o John Não morre nesse turno Lembrando Lembrando que, tipo Se ele ficar com 4 de vidas Se ele ficar com 1 de vidas Ele morre Quem? O Luquito Sim, por isso que eu falei Ele precisa tomar O Dharma precisa dar 4 de dano nele Aham Ele fez o terreno lá Fez o terreno E aí ele dá 2 champ blocks ali Nos bichos que batem mais Uhum E vai passar, sei lá É... Acho que 3 Vai passar 7 no máximo É Eu não acho que tenha sido Um... Uma... Uma jogada ruim, assim Eu não acho que tenha sido Uma jogada errada Só que foi muito arriscada Tipo assim Porque ele não vai matar o John Com certeza E aí ele precisa distribuir Precisava distribuir Cara Ah Não sei Pô, que jogo difícil Na moral Muito difícil Mas aí fica pro Luquito Matar o John De novo Eu acho que o Dharma Não se ligou no terreno, mano É... Verdade Muito obrigado pelo follow Tamo junto O Luquito não pode deixar o jogo Voltar pro John O problema é que Se ele matar o John Agora Ele vai ter que bloquear Tudo do Dharma Ele não... Quer dizer Tudo talvez... Ele vai ter que bloquear Bastante coisa do Dharma Sabe o que pode fazer o Luquito Ganhar esse jogo? Ele... Não... Ele tipo assim Caralho Olha o que pode fazer o Luquito Caraca O Luquito pode ganhar esse jogo É só ele não morrer Não perder o Vial Smasher E não perder o Comedor de Culpa Aí na volta ele bate o Comedor de Culpa no John Mas ele tem que pagar duas... Ah, ele tem que pagar duas de vidas Cara, ele... Cara, o Luquito O Luquito Ele só pode perder Um de vida aqui Não, um de vida Ele só pode perder um de vida E aí nesse... Nesse perder só um de vida Eu acho que ele vai ter que perder o Vial Porque na minha cabeça era Ele bate com o Comedor de Culpa no John E faz uma mágica de custo seis E mata o Dharma, tá ligado? Eu falei Ele tem Ele consegue fazer o... Mesmo na correria Estou sempre aqui Abração O Trezor Chris também, por exemplo Por uma mana Dando oito de dano Tamo junto, meu querido Muito obrigado pelo resub E... Ô, Rafa Todos os decks são pré-cons Esse aqui é o nosso pré-compeonato Um torneio que acontece Entre os apoiadores do canal Torneio que acontece A cada três meses, tá? E só com decks pré-montados Pode trocar o comandante Pelo comandante secundário Mas não pode mudar Nenhuma outra carta do deck Se o Dharma foi... É porque eu acho que o Dharma Foi pra matar os dois, entendeu? Eu acho que ele tentou Matar os dois Por isso que eu tô falando Se ele foi pra matar os dois Beleza Agora... O Lukito aqui, mano Se ele bateu com os dois Bichos atropelar E esses bichos estão 5-5 Peraí, acho que tá me chamando Acho que tá me chamando Peraí Vai lá, vai lá, vai lá Então, eu acho que não entregou Pro John Porque... Eu acho que o Lukito Ainda consegue matar o John Na volta 5-6-7-8-9-10 Ele champa Aqui os... Eita, pô... Aqui os dois estão 3 Com mais 4 Vai a 7 Champa também Passa 7 Se ele bater com aquele ali nele Também 4-5-6-7 Vai passar no máximo 14 de dano ali Eu acho que o Vario vai morrer no combate Porque ele precisa bloquear Se o Dharma bateu com os dois Atropelando no Lukito O Lukito precisa bloquear tudo Porque são 10 de dano E aí ele tem 10 de bunda ali Nos bichos dele É... Ele não pode se dar ao luxo De tomar... De tomar 3 de dano Ele não pode se dar ao luxo De tomar 3 de dano Não pode Por quê? Porque no começo do turno dele Ele vai perder 1 de vida Ele vai a 2 E... Ele precisa atacar o John Pra matar o John Só que ele não... Ele é o único que não tem mana branca Pra pagar E aí ele vai ter que pagar 2 de vida Você pode descer? Porque aí acho que o chat Pode ajudar também O que que aconteceu? É... Muito complicado É porque... Vem, desce aqui Que aí ele explica melhor Mais fácil Ok Fala gente O que que houve? Não, errei Entrei no lugar errado Alô! Alô! Caga, é o seguinte Ahn? Eu... Eu... Eu tinha a seguinte informação aqui Ahn? É... É... Tipo assim... Eu tava atacando ele Fazendo a conta certinho Considerando Beleza, ele tem uma criatura Pra bloquear Ahn? Eu falei O que que você tem de ter em pé? Ah, tem um terreno incolor Ok Um terreno incolor Eu não sabia qual terreno incolor Pra mim Olhando daqui Pra mim Parecia um tempo de falso deus Tá ligado? E aí eu fiz a conta certinho Pra atacar com as paradas Que causassem dano letal Ahn? Só que tipo Ele depois falou Não, beleza Agora eu transformo meu terreno em criatura Eu falei Pô, eu não sabia que esse terreno Virava criatura, saca? Se eu soubesse que virava criatura Eu tinha feito a conta a mais Pra atacar com mais um bicho nele É, e quando eu deixei E aí ele falou Peraí, peraí Peraí, rapidinho Qual que foi a pergunta Que você fez pra ele, Dharma? Eu perguntei Quantas criaturas você tem no campo Ele falou uma Tá E você perguntou especificamente do terreno? Não Não, cara Eu perguntei Você tem tipo Algum terreno em pé? Eu falei Tem um terreno incolor Mas tipo Não sabia que o terreno dele virava criatura Não dá pra ver, tá ligado? Pelo spell table Tipo, uma informação que Não, eu entendo isso Inclusive Era uma coisa que a gente tava Que a gente tava discutindo aqui No A gente tava discutindo aqui Na transmissão Porque a gente tava falando Que ele podia ativar o terreno Como criatura Assim Aqui particularmente No No meu spell table Tá pegando Sem problema nenhum O distrito mobilizado ali Entendeu? Eu também Eu entendo que a pergunta Que você fez pra ele De quantas criaturas ele tem É Não Obrigar Não obriga ele a dizer Que ele tem o terreno Que vira criatura Ele pode dizer isso Ou não Sabe? Não acho que ele tenha Tipo O fato dele não ter dito Que o terreno virasse criatura Tipo Enfim É questão do jogo Sabe? É Aí Como vocês estão em três Eu vou dar a seguinte sugestão Ou Resolve do jeito que tá Você atacou E ele transformou Ou É Ou se vocês quiserem Volta pro combate E aí você Você pensa na forma Com que você quiser bater Você tem alguma coisa Pra dizer Isso Isso que eu quero falar Fala Esse terreno Eu tenho que defender O Dharma nessa questão Ele desceu no último clube E falou Distrito imobilizado Ele não falou Distrito imobilizado Pode virar uma criatura Então A gente Simplesmente ignorou A existência do terreno Entendeu? Eu sei É Exatamente Eu nem tinha clicado É que eu Eu entendo Assim Entendeu? É Como eu desci E falei o nome Eu falei o nome Ele poderia perguntar O que a carta faz É Então Gente Deixa eu falar pra vocês Mas outra coisa Calma aí Rápido Eu já voltei Nesse combate uma vez Porque a primeira vez Eu tava atacando ele Só com isso aqui E não tava atacando Com essas duas aqui também Tá ligado? E aí ele já voltou Olha Você pode atacar o Luke também Eu falei Uai Realmente faz sentido Isso aqui Eu vou voltar aqui Eu vou dar minha decisão aqui galera Que a gente tem que tomar uma decisão Eu não Eu não vejo Obrigação do John Tipo assim Eu tô vendo o jogo Tanto quando ele baixou Baixou o terreno Eu cliquei no terreno aqui E já vi o que que era Assim Eu particularmente Sei o que o terreno faz Porque eu tenho esse deck E eu meio que também conheço a carta Então assim Eu meio que já sabia até Qual carta Mas ninguém tem obrigação De saber também Mas assim Quando ele joga a carta E fala o nome da carta A partir do momento que vocês não perguntam pra ele o que a carta faz Ele pode Tipo assim Enfim Não tô dizendo que foi o que aconteceu Mas ele pode Deduzir que vocês conhecem a carta Entendeu? Enfim Não vi Nenhuma jogada errada Nenhuma jogada ilegal Não vi nenhum problema O que eu tô deixando pra vocês agora decidirem É Vocês Querem voltar ao ponto do combate E aí decidir novamente Como que você vai atacar Já que o Dharma Inclusive Já voltou uma vez o combate Com sugestão do John Pra poder bater no Lukito Ou vocês querem continuar do jeito que tá agora Minha opinião Volta Porque Já voltou uma vez Tá Beleza E na sua opinião Isso influenciou Ele atacar Eu Eu tava solicitando Eu tava justamente falando pra ele Cara Se eu soubesse essa informação Eu tinha Feito outra decisão Tipo Que nem quando Na última partida Quando eu tava jogando com O Nerd Luiz No final da rodada Beleza Beleza Gente Não precisando Calma Nerd Luiz Me fala tudo o que tá O que que tem Porque pra ele Tipo Pra ele Eu ficar explicando Carta por carta E você toma a decisão No spell table É muito ruim Tá ligado Então tipo assim Na última rodada Eu tava assim Tá Você tem mano em pé Você tem carta da mão Tipo E aí Você tem resposta Dá pra ver Porque senão Eu vou ficar perguntando Carta por carta Não Sem problema Olha só Vocês estão em três jogadores Eu não Eu não acho que o John Tenha feito isso De De mal Pela maldade Mas eu também Tendo em vista Que isso é um evento Casual Isso é um torneio casual É um torneio pra vocês Né Se divertirem E vocês já voltaram Esse combate Uma vez Então tipo assim Mano Pra Né Pra justificar Pô Se quem volta uma Volta duas E aí mano São três pessoas E aí infelizmente Ô John Eu imagino que pra você Talvez você Não iria querer que voltasse Mas acaba sendo Duas pessoas Com uma posição Contra uma Entendeu Então É assim É o que eu Entendo Que isso Ele voltou Antes de Assim Ele chegou a Pegar as cartas Mas ele não chegou a ver Então Aí Eu já tinha declarado O atacante Não Calma aí Porque você Ele falou Estou atacando Aí o Rodolfo Falei Não estou bloqueando Eu falei Beleza Não Peraí Antes do bloqueio Eu vou responder Mas antes Antes disso Ele tinha atacado Só você Antes disso Só Bateu só em mim E aí você influenciou Ele atacar o Luquito Também Pra tentar matar ele É não Eu cheguei Falei Você podia ir Bater no Rodolfo Mas aí Depois eu falei Depois eu É Seu favor Não Eu falei Gente Gente Olha só A gente está no momento do jogo É que assim Já está pra acabar E qualquer decisão aqui De vocês Pode Pode definir a partida Eu não acho que Esse jogo Vai ter mais do que Um turno a mais Tá ligado Pelo que eu estou vendo aqui Esse jogo vai ter mais uma volta No máximo E acabar Então assim Volta pro combate Da arma E aí você decide de novo Declara de novo E Tendo em vista O que todo mundo tem na mesa Todo mundo sabe o que tem na mesa Então todas as informações agora Estão corretamente explicadas Tá Mas agora assim Você está no combate Da arma Você Você Declara O que você vai atacar E quem você vai atacar E sai do jogo Beleza? E sai do jogo Não Sai do jogo Cara Sai do jogo Assurdo Ataca um e sai Ataca os dois e sai do jogo E aí dá um empate técnico Só o Claudio perdeu Pronto Caralho Coitado Rapaziada Estou subindo lá com o farizinho E é isso Segue a pelota Vambora Ok É isso Olha Para quem acha que o jogo Não deveria voltar Gente Assim Duas coisas Primeiro Isso aqui é um torneio casual A gente tem no caso Na final Quatro pessoas que jogam muito bem Que são ótimos jogadores Mas Já teve finais De pré-campeonato Que tinha gente jogando Há seis meses Magic Sabe Então assim Meu objetivo aqui Não é Fazer a final do Pro Tour Gente Se essas pessoas Quisessem estar jogando Um jogo competitivo Com regras Competitivas Eles estariam jogando O CCG Qualifier Estaria jogando Showdown Estaria jogando O Caíra que deu o exemplo ali Que já aconteceu isso Em final de torneio Com o André de Arbo Exatamente E assim Aconteceu isso No final do torneio Com o André de Arbo E gente Isso é uma dor de cabeça Do cacete Por quê? O juiz tem que fazer Investigação Para ver se a pessoa Não está E gente Magic competitivo Isso acontece Tá ligado? Magic competitivo Isso acontece Então assim O juiz tem que Fazer a investigação Puxar um de um lado Puxar um de outro Não sei o que Sei o que lá Então assim Eu não enxerguei Maldade nenhuma No John Pô O John Tanto que Fire O John jogou A carta na mesa Eu falei Ó Aquele terreno Vira bicho E aí eu cliquei Aqui mano E está muito claro Então assim Eu entendi Que foi uma falha De comunicação E pô Se você já voltou O combate uma vez Eu não vejo Por que não voltar de novo E aí com todo mundo Tendo as informações públicas Mano Vai embora Segue o baile Entendeu? É isso Mas aqui eu acredito Que entra no mesmo critério Porque ele vai De qualquer forma Ele tem que bater nos dois Senão o Lukito ganha Na volta É É Mas ainda assim Eu acho que Eu acho Eu não sei Eu acho que não vai mudar muito não Mano Eu acho que ele vai bater Tudo no John E não vai bater no Lukito Eu acho Na moral Mas aí não faz sentido Porque o bicho do Lukito Tem fear Fear of the dark É É meu Eu não sei 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 Deixa o caramba Cara É isso Tá ligado Eu acho que ele tá No mato sem cachorro Na moral Ó O Pegasus falou Que o Dharma Tem o Village Bellring Mas ele não tem Três manas Isso aqui É o Wayfarer's Bubble Não é Não é um Arik Mads não Igual Essa posta Desse Spell Table Horrível É O meu deu uma savana Uma savana Pô O meu puxou Um Arik Mads De De Aquele de De Porra Sei lá Foi o Etid Tá ligado Caraca Nada a ver É mesmo Se o Dharma Bater com tudo Perde mais dois de vida Exatamente É verdade Ele não pode Bater no 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 Planícia no cemitério Tá no cemitério Ah lá Final do turno Voltou Ué Calma Eu tô perdido Cadê Aí foi a três de vida O John foi a três de vida Ele bateu tudo no John Meu amigo Então Aqui Aqui Ele deu a vitória Pro 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 Porque Porque o Pro 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 Quatro Quatro No John Pagando dois de vida E bate com o resto No Dharma E mata o Dharma Com o bicho Que tem fear Né Sim A não ser que o Dharma Tenha Uma espada e aradas Ou um coisa Um path Que eu não sei se tem Os dois no deck Mas é só bater com um bicho Só no John E o resto Tudo no coisa Ó O Lukito foi a quatro De vida aqui hein Gente Que ele foi pra manutenção Dele e quatro de vida Ele ainda tem o Vile Smash A primeira Mágica da Caralho Já Olha Calma Calma Que moleque Firezinho Cantou muito Firezinho Cantou muito No rastro De Garruc Ai caraca É isso GG Por que Por que GG Aqui Porque aqui Ele vai Matar todos os bichos E aí ele vai dar Oito de dano Ou no Dharma Ou no John Mano Não é possível Que No pré campeonato Dos decks de 2024 O deck de 2016 Vai ganhar velho Mano Do céu Não é possível Ai 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 Ele esqueceu de dar o Donald Ele é O que ele tá fazendo aqui Eu não sei O que ele tá fazendo Mas eu nem sei O que eu tô fazendo Na minha vida Caraca Moleque Até esqueceu o trigger 2023 Tá Tiago 2024 2024 Ah é 2024 2024 2024 Esse ano Verdade É porque bate 4 5 6 7 Ele nem precisava Do trigger do Viho Pra matar os dois Não Ele não precisava Do trigger do Viho Porque ele tem Letal na mesa Pra matar os dois É só bater Com o Guilty Feader Em um E com os outros Nos outros ou ele bote quatro no John e com o resto no Dharma tá ligado? Caraca, Valor É isso É, Lukita, depois de ter Vamos ser honestos Vamos ser honestos Eu acho que independente daquele ataque do Dharma não ia mudar o resultado do jogo Vocês concordam comigo? Eu acho que não ia mudar o resultado do jogo Na verdade, assim Na verdade Se ele atacasse com os dois bichos atropelar mais três, mais três no Dharma no Lukito, aí talvez mudaria Sim Não, o Lukito não morreria porque ele ia bloquear com tudo, pô O que ia acontecer? O John ia tomar 14 de dano ia dar champ e block em dois O Lukito ia ter que bloquear tudo ia perder os bichos O Lukito ia ter o Guilt Feeder na mesa O Lukito ia ter o Guilt Feeder Então o Guilt Feeder ia tirar um dos dois com certeza E ele poderia fazer o o o o Vion de novo Enfim Ah não, ele viajei Ele ia fazer o rastro de Garruc né, de qualquer jeito Ele teria que matar de qualquer forma Enfim, rapaziada Esse foi o fim épico do pré-compeonato Meus amigos que dor de cabeça pra vocês verem como que essa competição ela tem ao mesmo tempo rapaziada esse teu de casual da galera se divertir da galera trazer uns decks que gosta ou se desafiar trazendo decks diferentes assim como o Lukito trouxe né e mano finalmente né assim não sei se eu tô errado Faresim mas o Lukito ele já foi pra três finais e essa é a primeira que ele ganha Exatamente É isso Faresim é é é você quer quer mandar o seu seu como é que fala o palavra final aí pra gente fechar fechar esse vídeo aqui dessa grande final 3 8 16 24 52 o que que é isso aí jogada de futebol americano vai jogar na mega cena tá bom se alguém jogar na mega cena e ganhar por favor dê parte do dinheiro pro Fire e uma parte do dinheiro pra mim jogo do bicho jogo do bicho girafa amanhã vai dar girafa é isso é isso rapaziada muito obrigado todo mundo que acompanhou não eu vou encerrar o vídeo pro YouTube calma calma fala hashtag eu ia pedir a hashtag Faro hashtag no rastro de garruque hashtag no rastro de garruque pra você que assistiu esse vídeo até o final muito obrigado todo mundo que acompanhou não esqueçam quer participar do próximo pré-compeonato que vai rolar lá em Outlaws já tem identidade visual já tá trabalhando né Fire na identidade visual é isso aí obrigado Luiz é isso já temos trabalho na identidade visual tá do próximo pré-compeonato vamos trazer pra vocês em breve aí faça parte do apoia-se o link tá na descrição apoia.se barra diário planilta estamos pô com uma próxima meta lá no no canal uma meta muito importante então faça parte toda ajuda é muito bem-vinda e você ainda pode receber várias recompensas como participar dos pré-compeonatos tamo junto valeu YouTube até a próxima fui